do dia 11 de dezembro de 2018, que aprovou o pedido de descomissionamento da barragem do Córrego do Feijão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meios da senhora Maria Tereza Viana de Freitas Coruja e do senhor Júlio César Nery Ferreira e dos senhores Júlio César Nery Ferreira e Paulo Eugênio de Oliveira, membros do COPAN na reunião do dia 11 de dezembro, justificando as respectivas ausências na reunião de hoje, para a qual foram convocados. Oficio do tenente-coronel PM Flávio Godinho Pereira, coordenador adjunto de Defesa Civil, enviando o relatório do exercício simulado de evacuação realizado no dia 16 de junho de 2018, referente à barragem B1 da mina Córrego do Feijão. Eu passo a terceira fase? Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação e de proposições desta comissão. Sob a mesa, requerimento dos deputados desta comissão, solicitando a convocação do senhor Yuri Rafael Trovão, presidente da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN, para também tomar assento conosco aqui e participar desta reunião. Na qualidade, como os outros, como convocado. De autoridade, perdão. Perdão. De autoridade. Em votação e requerimento, os senhores deputados que aprovam, como se encontram, aprovados. Aprovado. Passa-se... Já pediu ele para entrar? Já deve estar vindo, não é? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir todos os integrantes da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, presentes na reunião do dia 11 de dezembro de 2018, que aprovou o pedido de descomissionamento da barragem Corre do Feijão. Passo a palavra a cada um dos convocados para se apresentarem e para informarem como votaram na reunião do COPAN, do dia 11 de dezembro de 2018, na qual foi aprovado o descomissionamento da barragem da mina Corre do Feijão, bem como os motivos que embasaram os respectivos votos. E pediria, obviamente, também, que ao falarem o nome, que colocassem a entidade ou o órgão que representam, por gentileza. Já agradecendo às senhoras e aos senhores pela presença e participação na reunião de hoje. Presidente, pela hora, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, como eu estou de posse aqui da cópia da ata que foi aprovada, é só para uma questão de dizê-lo da comissão, é deixar claro também que essa ata também tratou do reaproveitamento, reaproveitamento porque ela tem, ao nosso ver, ela tem uma dimensão maior nesse licenciamento. Então, houve também o reaproveitamento, o que eles chamam de fino, ou seja, tentando reaproveitar ali aquele minério. Para reaproveitar esse minério, eles têm que tomar uma série de medidas que, inclusive, foi determinada no próprio parecer da SUPRE. eu queria deixar isso consignado em ata. pertinente à colocação, deputado Sargento Rodrigues. Em seguida, após isso, eu passaria a palavra ao deputado André Quintão para alguns questionamentos. Deputado Sargento Rodrigues, eu sei que também já se inscreveu, e os demais deputados, se assim o quiserem. Então, vamos começar pela nossa bancada da esquerda e retornando para cá. Nome, órgão que representa, como votou e a justificativa. Pedindo, por gentileza, que sejam bastante objetivos, até pelo número de convidados que temos no dia de hoje, para que a gente tenha uma reunião atingindo o objetivo desejado por todos. Muito obrigado e boa tarde. Ok, boa tarde a todos, senhores deputados. Meu nome é Breno Esteves Lasmar, eu sou representante da Secretaria de Meio Ambiente. À época da reunião, eu presidi aquela reunião da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN. A reunião do dia 11, não foi exarado o voto por mim, uma vez que os conselheiros que promoveram as decisões. Eu participei da parte de condução dos processos. Boa tarde, é Claudinei Oliveira Cruz, eu sou representante da ANM, Agência Nacional de Mineração, sou conselheiro da CMI. E, na data da reunião, eu estava presente, entretanto, eu solicitei ao presidente que se retirasse da reunião por motivos pessoais. No caso, a minha esposa estava passando mal e eu sou de poste de caudas, eu tive que pegar a estrada para ir, então eu não votei, não teve voto da parte da ANM. Boa tarde, deputados. Meu nome é Daniel Renóteren Wurzel, sou representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Eu votei favoravelmente à licença, seguindo a orientação do parecer único da SUPRAM no dia. Ok? Boa tarde aos deputados, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Júlio Grilo e, naquela época, na época da reunião, eu era o superintendente do IBAMA no Estado de Minas. Posteriormente, fui exonerado. O meu voto naquela ocasião foi de abstenção. E foi de abstenção porque eu não estava concordando com a união de dois projetos distintos dentro de um só licenciamento. No primeiro, vamos dizer, na primeira parte, seria o descomissionamento da barragem com o reaproveitamento dos finos e o rejeito retirado destes finos iria para preencher uma cava. Isso eu sou e sempre fui extremamente favorável e votei favoravelmente ao descomissionamento de barragens e votei contrário à existência de qualquer nova barragem no Estado de Minas. Eu venho batendo na questão de barragens desde a primeira reunião da Câmara de Atividades Minerárias em que eu participei representando o IBAMA, por saber o risco que significavam aquelas barragens e o potencial de dano que estava amarrado a esse risco. Infelizmente, eu não consegui sensibilizar os outros conselheiros, mesmo dizendo que era, vamos dizer, o conselheiro, enquanto está no conselho, é um servidor público. E, de acordo com a lei de fevereiro de 98, de crimes ambientais, no seu artigo 2º, o servidor público que, por ação ou omissão, permitir um crime ambiental deve ser punido civil e criminalmente. Então, eu vim alertando ao longo do ano inteiro, em todas as reuniões, sobre o risco que significavam essas barragens. Então, a primeira parte do meu voto foi pelo descomissionamento. Mas, tinha uma outra coisa atrelada, que era, junto com isso, era para continuar a mineração em uma cava, que era aquela onde eles não iriam depositar o rejeito. Mas, essa nova cava iria rebaixar o nível do lençol freático na região. Rebaixar o nível do lençol freático significaria retirar a água daqueles lugarejos ali, de, vamos dizer, córrego de feijão, jangada e de Casa Branca. Então, como a coisa não ficou realmente clara, e isso eu disse ali, inclusive, assim, de que o parecer único não deixa claro qual é o impacto que haveria em Casa Branca e nesses povoados com o rebaixamento do lençol freático. E foi esse o motivo da minha abstenção. Se eu fosse separar o voto, eu teria votado pelo descomissionamento. Boa tarde, presidente, deputados, demais colegas que estão aqui no Conselho. Nilton Luz, eu sou engenheiro de Minas, representando o Conselho Regional de Engenharia. O senhor votou no dia 11. Sim, perdão, eu esqueci, votei acompanhando o deferimento, conforme a recomendação do parecer único. Muito obrigado. Boa tarde a todos, à mesa e aos colegas. Evandro Carrusca de Oliveira, também sou geólogo, representando o centro, o Cefete. E, da mesma forma que o nosso colega Grilo, eu me abstive, exatamente por tudo que ele falou. Eu e a minha colega, a titular, no meu lugar, somos sempre favoráveis ao reaproveitamento dos finos, a não utilização de barragens do tipo das nossas, com água. E, ali, havia uma previsão do descomissionamento das barragens do Corco Feijão, com o reaproveitamento, com a reposição desses materiais em cavas secas, que é o que a gente defende, sempre defendeu. Acontece de que também havia, na programação, a continuidade das lágrimas. Não vou me aprofundar muito, porque já foi falado. É o mesmo motivo que a gente se absteve. E isso não nos dava, não nos me deu, condições de votar os dois em conjunto. E, se fossem separados, eu teria mais tranquilidade. Mas, isso ficou, não houve uma prorrogação dessas explicações. E eu preferi me abster. Muito obrigado. Boa tarde, senhores deputados. Meu nome é Yuri Trovão, como feito pelo requerimento. Eu presidi a reunião que antecedeu a aprovação. Foi eu que decidi pela não retirada de pauta do processo anterior. Então, eu não votei, na realidade. Eu só presidi a reunião anterior e estou à disposição dos senhores. Senhor presidente, senhores deputados, sou João Carlos de Mello. Eu estou como gestor ambiental do Instituto Brasileiro de Mineração. Eu participei da reunião. E, de acordo com o parecer da Supre, da Supreentendência de Projetos Prioritários, eu fui favorável ao licenciamento. Obrigado. Bom, Carlos de Mello. Boa tarde. Meu nome é Fabiana Garcia. Representa a FederaMinas. E eu votei também favorável ao parecer da Supre, no dia 11. Obrigada. Boa tarde, deputados. Boa tarde, você mais. Eu sou Verônica Coutinho. Na época, eu era conselheira pela Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais. E eu votei nos termos do parecer único, favorável à concessão, porque também entendi que, ali, no momento da reunião, as demais questões foram sanadas. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde. Meu nome é Túlio Almeida Lopes. Estava na reunião como representante da Secretaria de Estado de Governo. E o meu voto foi favorável, conforme a recomendação que foi expedida no parecer técnico da SEMAD por meio da Supre. Bem, acho que vencemos, então, a primeira fase. Eu passo agora. Pergunta ao deputado André aqui, então, se já tem... Então, passo a palavra ao nosso deputado André aqui, então, já, como é de prática, agradecendo a presença do nobre relator, deputado André aqui, então, deputado Sargento Rodrigues, deputado Noraldino, que está ali na porta, e deputado Cássio Soares, que aqui esteve, teve que se ausentar, porque está tendo duas reuniões ao mesmo tempo. Ele teve que participar de uma outra reunião, mas voltará em seguida. Então, agradecendo a presença de todos. Passo agora a palavra ao deputado André aqui, então. Bem, boa tarde, deputados, convidados, pessoal que acompanha aqui, mais uma audiência da CPI. Na verdade, deputado Gustavo, eu teria aqui uma colocação mais pertinente ao objeto da nossa CPI, que foi o rompimento da barragem Córrego do Feijão. Nós tivemos, em 2015, o crime trágico lá de Mariana. E esse processo que vocês se debruçaram sobre ele vem no período pós, grande parte dele, pós-Mariana, até, inclusive, o final do ano passado. A nossa, a minha pergunta aqui, hoje, ela é muito objetiva. Vale para todos que se sentirem à vontade e que puderem, acho que é importante, se manifestar. No processo, nesse processo de licenciamento, do descomissionamento e do reaproveitamento, inclusive, com perspectiva de continuidade em uma cava, da barragem B1, da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, não foi identificada ou apontada qualquer anomalia que indicasse o risco de ruptura da estrutura ou que pudesse apresentar questões referentes à estabilidade da barragem? Eu acho que esse que é o ponto básico aqui para nós. Porque, no processo aqui da CPI, o que a gente tem verificado? Que, ao longo, principalmente 2017, 2018, próximo dos períodos de revisão periódica, a Vale se utilizou e pressionou, e aí cada um vai fazer o seu julgamento, e a CPI vai ter, obviamente, no momento adequado, o julgamento dela, mas havia um fator de segurança, e esse fator de segurança a Vale não conseguia atingir, não conseguia seguir as recomendações e não conseguia o tal 1.3 de fator de segurança. Então, a auditoria externa contratada admite um fator de segurança mínimo de corte de 1.05, e os estudos dessa auditoria chegaram até a 1.09. Portanto, a declaração de condição de estabilidade que a Vale conseguiu estaria abaixo do fator recomendado internacionalmente e até admitido pela Vale em painéis que ela própria realizava. Aí, para nós, tem um problema central. Algumas medidas que foram solicitadas pelas auditorias, as recomendações, Berma, Dreno Horizontal Profundo, algumas não foram realizadas e alguns realizados com problema. O 15º DHP, inclusive, teve um problema específico com ele. Então, na análise desse processo, essa que é a pergunta central. Não seria possível aos conselheiros identificar e questionar essas situações? Então, a minha pergunta é muito... Pergunta 1. A pergunta 2 já é para uma outra perspectiva do relatório, que é o aperfeiçoamento. Inclusive, muitos aqui, inclusive, já contribuíram com a Assembleia na votação aqui que tivemos em fevereiro, no projeto de barragens. Agora, pela experiência de vocês, é possível aprimorar o processo de licenciamento ou e ou fiscalização ambiental, ressalvadas aí as responsabilidades e atribuições legais de cada órgão, de modo a prevenir a ocorrência de desastres, crimes, tragédias como estas? Mariana e Brumadinho? Então, a minha pergunta, até pelo número, hoje não serão as 55 perguntas, não, mas durante aqui o processo, depois de ouvir dos demais deputados, a gente pode aprofundar. Mas, para mim, como relator, o ponto-chave é esse. Nesse período, não seria possível identificar? Então, vamos fazer da mesma ordem, pedindo mais uma vez objetividade aos convidados, para a gente poder dar um bom... Continuamos tendo um bom andamento nos trabalhos da comissão. Cada um, então, pode usar do microfone e responder as duas perguntas do deputado relator. Ok. Breno da Semade. Senhores deputados, a presidência da reunião acaba ocupando uma função mais administrativa e burocrática de condução de trabalho, organização de manifestações, preparação de todo esse fluxo, para que a gente tenha condições de fazer a votação. Nesse sentido, eu não me julgo apto a poder dar essas respostas que estão sendo solicitadas, senhor deputado. Claudinei, ANM. Bem, deputado, quando o conselheiro, vou dizer aqui na visão do conselheiro, quando o conselheiro recebe o parecer único, ali já vem todo... Ele já está mastigado, vamos dizer assim. Já foi feita toda a análise técnica, a análise... E, nesse parecer técnico da Supran, não é feita a questão de análise de risco ou análise de estabilidade da estrutura. Então, assim, nessas condições, não teria condição do conselho ter esses dados para poder julgar nesse nível de detalhe. Isso é o que eu vejo, o que eu entendo. Com relação à sua segunda pergunta, que é a fiscalização, eu vejo o seguinte, deputado, daí até com a experiência de ANM, o que falta hoje é gestão, é gestão de risco, é gestão de segurança. Inclusive, faltam também os órgãos fiscalizadores, inclusive a própria ANM, os órgãos ambientais, cobrarem a gestão das empresas, que hoje não se cobra, não se cobra, a verdade é essa. A gente cobra declaração de estabilidade, a gente cobra relatório de 15 em 15 dias, só que a gente não cobra a gestão. O que estão fazendo com isso? O presidente da empresa tem ciência disso? Então, assim, isso, na minha opinião, está faltando. Então, o que está faltando hoje é gestão de risco, é gestão. Bom, quanto à primeira pergunta, a possibilidade de identificação de anomalias, eu diria que, com base na documentação que a gente analisa, com base no parecer único, não havia condições de identificar anomalias que indicassem risco de ruptura ou instabilidade. Mesmo porque não há, dentro do processo, a análise do risco geológico feito pela Supran, pela Supri, no caso. Quanto à possibilidade de melhorias, eu acho que está claro aí a necessidade de melhorias da regulação e melhorar a capacidade da equipe técnica da ANM, que é muito limitada, quanto à melhoria do controle dos riscos de barragem. A questão do conselho, a gente pode pensar em formas de aperfeiçoar, mas não acho que a melhoria do processo participativo teria interferência em melhorar a gestão do risco de barragem, sem uma melhoria dos processos do aparato regulatório e das equipes técnicas disponibilizadas para lidar com este risco. Júlio Grilo, para a primeira pergunta. Basicamente, seria possível, frente aos dados recebidos, prever os incidentes? Não, não seria. Não. E, até por isto, a minha insistência nestas aprovações de barragens. O nível de informação que os conselheiros têm para provar uma barragem, dado o nível de risco e o potencial de dano que tem uma barragem como essas, não é nem razoável. E mais, ele é piorado pelas circunstâncias anteriores. Porque a mineradora escolhe, a seu bel prazer, qual vai ser o seu método de disposição de rejeito. contrata uma empresa para fazer o EIA Rima que lhe dê um EIA Rima que atenda às necessidades dela. Se a consultoria, por acaso, disser que não, não pode fazer barragem, eles vão procurar outro. E, como este relatório do EIA é o que chega para ser analisado pela SEMAD, ele pode conter omissões. E a SEMAD se atém na sua análise aos dados recebidos. Então, ninguém procura conhecer um pouco mais daquilo. Se a SEMAD, se nós aqui, conselheiros, já estivéssemos olhando para licenciamentos deste tipo, pensando em sustentabilidade, nada disso teria ocorrido. Acontece que isso é desprezado de cabo a rabo. Nossos processos de licenciamento não levam a sério a questão de sustentabilidade, como também não levam a sério as questões de prevenção e precaução. Até que ponto, por exemplo, que a falta de alguns números como esses, que poderiam nos garantir uma estabilidade da barragem no processo de licenciamento, até que ponto que isso aí é assim, simplesmente porque não fez parte do processo? Ou se é para realmente acelerar e aprovar qualquer coisa? Porque, noto uma coisa que é muito interessante que vocês escutaram aqui agora. O governo, todos os representantes do governo, votam com o parecer do governo. Só aí já tem 50% dos votos garantidos. E a mineração vai aprovar qualquer coisa que vá para lá, bem como o CREA, bem como o CINDI Extra, eles vão aprovar qualquer coisa que vá para lá. Então, o fato é o seguinte, não seria possível prever os acidentes. Provavelmente, provavelmente, ainda teremos outros, como consequência da situação que já existe aqui de fato. E que hoje, qual é a confiança que nós temos nas informações recebidas? Alguém aqui tem confiança absoluta nos números que nós recebemos sobre essas barragens? Bom, a segunda pergunta. É possível melhorar o processo de licenciamento? É, é possível sim. É possível. Mas tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Uma mineração... Agora está, inclusive, crescendo muito o movimento para que não tenhamos mais mineração no Estado de Minas. Eu estou acompanhando esse movimento, olhando até com uma certa desconfiança, mas eu entendo como uma reação natural. tem aquela história de toda a ação corresponde a uma reação com força igual e sentido contrário. Por exemplo, na hora que as minerações, na hora que a FIENG começa a fazer uma pressão para voltar rapidamente o processo de mineração, a sociedade fica de cabelo em pé. Eles têm receio do que pode estar sendo omitido delas e de quais são as consequências. Então, o processo de licenciamento dessas minerações deveria, lá no início, o seguinte, quem faz o EIA-RIMA é uma empresa escolhida pela SEMAD. A mineração paga essa empresa, mas essa empresa responde à própria SEMAD. Isso já nos daria garantias de que as informações viriam mais completas. A SEMAD tinha que passar a usar o seu nome, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e apresentar para os conselheiros a sua análise de sustentabilidade. Dizer-se, no curto, no médio e no longo prazo, aquele projeto é sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Aí, isso daria aos conselheiros uma condição realmente de votar. Porque hoje o pessoal já entra sabendo que vai votar aprovando a barragem, sabendo que vai aprovar qualquer coisa que a mineração proponha. Aí, a última questão. Gestão de risco. Presidente, só um minutinho. A fala do senhor Júlio e o deputado André, com licença de vossa excelência, ela é uma fala muito contundente. O senhor acabou de afirmar que os conselheiros vão para a reunião do COPAN já sabendo que vão aprovar todo e qualquer pedido. É isso mesmo o senhor acabou de afirmar? Olha, para o quê? Todo e qualquer pedido, no caso da Câmara de Atividades Minerárias, relativos à mineração e barragem. Porque esse pessoal é o seguinte, eles simplesmente vão seguir o parecer dado pela SEMAD. Ok. E o seu parecer dado... SEMAD ou SUPRE? Não, pela SUPRE. No caso, eu falo SEMAD porque... Mas eles vão seguir o parecer que foi dado por eles. Assim, vamos dizer, tem diversos secretários aqui, de áreas diversas, que não entendem, vamos dizer, daquela engenharia ou das consequências que pode haver. Eles estão ali votando com o parecer único. Agora, voltando. Gestão de risco. Gestão de risco para coisas que têm um alto potencial de dano não funciona. Por que não funciona? Uma barragem como essas, ela exige uma atenção diuturna. Os sensores dessas barragens deveriam estar em tempo real e disponibilizados para a sociedade em tempo real. Isso não é caro. Isso não é caro. Um sistema como esse deve custar menos do que um caminhão que eles põem lá dentro. Você ter esse sistema de monitoramento em tempo real. Agora, se você deixa de prestar atenção em algum instante, se você tem uma negligência, sofre uma pressão ou tem alguma corrupção no meio do processo, uma barragem feita essa pode cair. Não é uma questão de sistema de gestão de risco. O sistema de gestão de risco se apoia sobre seres humanos. E seres humanos podem ser negligentes, podem ser corruptos, podem aceitar pressões. E aí as consequências são graves. Nós apoiarmos assim, falar assim, não, estou tranquilo em relação àquelas barragens, porque tem ali um sistema de gestão de risco, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Uma hora vai ter um negligente na história. Ou vai ter uma redução de custos, vai ter alguma coisa que vai fazer com que aquilo não funcione. Obrigado. Nilton Luz, Conselho Regional de Engenharia. Senhor presidente e demais deputados, se eu entendi, a primeira pergunta se restringe. É possível determinar a anomalia de risco com base nas informações do parecer único? Confere? Não é, não é possível. Inclusive, o seguinte, no parecer único, exatamente por ser parecer único, ele traz as análises feitas pelos analistas da Secretaria de Meia-Media, das suas respectivas áreas, não só à parte técnica, como também à parte jurídica. Então, uma vez feito, a gente recebe esse parecer único, e é a base que nós temos para analisar. Na hipótese de a gente ter alguma dúvida, como foi colocado aqui, na reunião que o Yuri presidiu, foram pedidos vistos para esclarecer. Então, esse processo voltou, da reunião da 36ª para a 37ª, para ser analisado e deliberado lá, já com base no parecer único, e também com os relatos de vista dos conselheiros que pediram para analisar. O que normalmente tem acontecido é que os empreendedores, a convite dos empreendedores, eles promovem uma reunião, e que muitos de nós aqui, conselheiros, temos participado, normalmente acontece um dia antes da reunião da plenária da Câmara correspondente, para esclarecimento, uma vez que, durante a reunião da plenária, observando o regimento interno, há tempos definidos para cada participação, 10 minutos para um, 5 minutos para outro, então, às vezes, não há tempo suficiente na reunião específica daquela plenária de se analisar com mais profundidade, razão pela qual os conselheiros, perdão, os empreendedores, costumam convidar os conselheiros para uma reunião em que eles tenham mais 30, 40 minutos de cada projeto daquilo para esclarecimento. Muitos de nós já participamos dessas reuniões e elas são extremamente úteis. E, no meu ponto de vista, não configura, no meu ponto de vista, nenhum tipo de cooptação com o empreendedor pelo fato de a gente ter, é uma oportunidade, que é uma reunião em que a gente vai voluntariamente, somos convidados, quem quer participar, participa. E a gente tem a oportunidade, durante essa reunião, de esclarecer pontos que facilitam, na hora da reunião da plenária, a gente poder diminuir o tempo gasto na análise, uma vez que as dúvidas foram previamente esclarecidas. Então, nesse caso específico, nós tivemos a oportunidade de conversar com o empreendedor, esclarecer com bastante profundidade os pontos que estavam, sendo que, nessa época, não havia informação, no parecer único, que nos permitisse fazer esse tipo de verificação de anomalias. Então, com isso, eu estou entendendo que eu respondo à primeira pergunta. Na segunda pergunta, é possível melhorar os processos de licenciamento? Certamente que sim. Tudo que está em processo é possível, ainda mais que eu, representando o Conselho de Engenharia, eu sou, atualmente, supervisor de fiscalização da mineração. embora seja assessor do presidente, mas lotado na fiscalização. E tem acompanhado, bem de perto, os assuntos ligados às barragens, particularmente, na análise do CREA. Aqui, eu gostaria de deixar um esclarecimento. A competência do CREA é, essencialmente, documental. A Lei 5.146 define o que é a atividade do Conselho de Engenharia. E a Lei 6.496 que responde sobre, da autenticidade às anotações de responsabilidade técnica, onde especifica a responsabilidade e delimita a responsabilidade do profissional que assina aquele documento. Então, esta é a competência nossa do CREA. Não compete ao CREA avançar naquilo que é competência da Agência Nacional de Mineração e dos nossos colegas da Agência da Secretaria do Meio Ambiente, que nós estaríamos usurpando o nosso poder. Então, a nossa fiscalização é específica nisso. Agora, isso não impede e não limita que nós, como os conselheiros, possamos nos aprofundar, particularmente, na minha profissão como engenheiro de Minas, no mínimo, na minha formação acadêmica e também pela experiência de muitos anos lidando no segmento de mineração, me permite, então, nessas reuniões, tentar esclarecer, questionar. Muitas das vezes, os processos nossos de coisa, de indicação de deferimento, nós acompanhamos pelo fato de acompanhar também a evolução da elaboração desses pareceres. Eu já estou nisso já há mais de 10 anos como conselheiro lá no Colpã e a gente consegue perceber e não vai aí nenhum, adular nenhum dos nossos conselheiros que estão aqui, que são da Secretaria, mas houve um progresso significativo na qualidade dessas análises. Tanto que, não só nós aprovamos o deferimento, como também aprovamos os indeferimentos, exatamente por confiar no parecer que isso é lá colocado. Então, especificamente, e resumindo a minha segunda resposta, é que possibilidade de melhorar, há, inclusive, com os parâmetros que a gente tem hoje, nós estamos ainda acompanhando no dia a dia, recentemente, nós acabamos de fazer um workshop aqui no CREA, em que convidamos profissionais de bom nível, tanto para a área de barragem de minério como barragem de água, e as posições que foram colocadas lá, há possibilidade, sem dúvida, de melhoria. Presidente, pela hora, aproveitar que está com a palavra. Sargento. Sr. Nilton Reis de Oliveira Luz, é isso mesmo, é isso? Isso mesmo. O senhor nos trouxe aqui a seguinte notícia, que um dia antes o senhor reuniu com os representantes do empreendedor. É praxe entre os conselheiros fazer isso? Como eu disse, deputado, é praxe aos empreendedores, exatamente, com o objetivo de esclarecer aquilo que pouco tempo sobra para a reunião do plenário e de fazer essas reuniões de esclarecimento. E, repito, a nossa presença lá, na minha posição pessoal, não configura nenhuma cooptação com o empreendedor de acompanhar. Muitas das vezes nós criticamos, nós pedimos para que altere condições lá, que favoreça cada um de nós na sua participação. Então, eu não vejo nenhum inconveniente, particularmente, não vejo nenhum inconveniente nessa reunião preliminar. O senhor poderia dizer, entre os membros do Copan, que aqui se encontra presente, quais desses conselheiros já participaram dessas reuniões que antecedem a votação? Aqui, do meu lado, tem, o meu colega aqui já participou, o representante da Agência Nacional de Mineração, o representante da Secretaria de Direito, as meninas também, desculpa, as meninas, o João Carlos de Mello sempre participa das reuniões. As meninas, o senhor está falando, o senhor está se referindo a Fabiana Aparecida Garcia. Exatamente. É isso? As que estão presentes aqui. Então, participam de reuniões, de reuniões, um dia antes com os empreendedores. O senhor participou de alguma reunião com os representantes da Vale um dia antes da votação? Sim. Não só eu, mas os demais, eu não tenho ata dessa reunião, eu não tenho ata dessa reunião, mas nessa reunião, a Vale, nesse caso, trouxe a equipe dela que cuida da parte de licenciamento e também os seus técnicos da área de geotecnia para explicar a respeito do processo. Ok? Ok. Eu pediria só, deputado, para a gente, vamos terminar essa fase e vamos entrar agora já nos questionamentos de vossa excelência. Está bem? Desculpa, perdão. Evandro Carrusca. Bom, em primeiro lugar, eu estive presente numa reunião em que foi com a Anglo-América sobre Conceição. Nada mais e nunca mais. Então, gostaria de deixar isso bem registrado. Em segundo lugar, em nenhum momento recebi da minha diretoria ou dos meus superiores orientações em quem votar. Isso nunca existiu de minha parte. Então, me preocupo quando estão dizendo todos. Essa palavra acho que não é adequada nesse momento. Sempre, dentro da formatação que eu recebo, o meu roteiro principal é o parecer único, partindo do princípio que a formatação que nós temos, esse é o parecer que nos dá embasamento para o que está sendo discutido. E, durante a Câmara, durante a reunião, os empreendedores têm toda a oportunidade de tirar as nossas dúvidas. E nós temos toda a obrigação de pedir soluções ou respostas a essas dúvidas. Com relação à primeira pergunta, a grande parte do que eu fiquei sabendo foi pela imprensa pós-acidente. Inclusive, ficamos sabendo de que muitas coisas não estavam transparentes por parte da empresa, o que eu acredito, aí já é a minha opinião, de que a Supri também não teria tido acesso a isso, já que era de caráter interno da própria empresa. Eu voto em cima do parecer da Supri após tirar as minhas dúvidas com relação ao empreendimento e assim por diante. Inclusive, uma das minhas grandes dúvidas naquele dia que forçou a minha abstenção foi o fato de que como ficaria o monitoramento da barragem descomissionada. Porque isso não tinha sido dito ou eu não entendi nenhum assunto a respeito disso. E era uma preocupação minha, uma coisa é descomissionar, a outra é monitorar esse descomissionamento. Porque por anos, por anos, essa bomba relógia vai estar armada. Estou falando isso como geólogo. Por anos, nós podemos ter o efeito que aconteceu um mês depois dessa reunião, mas poderia acontecer dois anos, três anos, dez anos depois. E as vítimas iriam ser as mesmas. Então, como foi dito aqui, nós corremos risco de várias outras barragens de sofrerem efeitos geológicos, efeitos relacionados a esse impacto. E, com isso, temos grandes catástrofes. Com relação ao perfeiçoamento, sim. Essa é a meta de qualquer situação. Acreditei, até hoje, que chegava para mim algo mais transparente. E ainda aposto nisso com relação aos textos da Supri. não sei se eles têm a total liberdade dentro de uma empresa e trazer para a gente tudo isso aí. Mas eu, até hoje, acredito que sim. Então, ainda dentro do formato atual, o parecer único para mim é o meu roteiro para o meu trabalho, para as minhas decisões. E nunca influenciado pela minha hierarquia. eu ir pela SEMAD, como foi falado pelo doutor Breno, quem preside a reunião, na realidade, você vai coordenar a reunião. Você não vota propriamente dito, a não ser quando é voto de desempate. Para tanto, a gente faz uma análise prévia do parecer em relação a se é possível, aí, na minha opinião, verificar alguma anomalia. No aspecto prático desse empreendimento, eu acho impossível, porque o processo está sendo investigado, está sendo descoberto por meio de investigações da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal e até pelos senhores. Então, seria impossível verificar isso dentro de um processo de licenciamento ambiental. Nós trabalhamos, aí eu falo nós, Supri ou Supran ou SEMAD, com aquilo que nos é, nos trouxe para dentro do processo. Ou seja, as manifestações dos órgãos intervenientes. Aquilo que nós temos dúvidas é complementar por meio de informações complementares, que também é pelo empreendedor. As outras informações é por meio da audiência pública, que também nos subsidia a nossa análise, e a vistoria em loco. Então, nós trabalhamos com essas informações. Estudos apresentados, as manifestações dos órgãos intervenientes e aquilo que é verificado em vistoria. Aquilo que é objeto de fraude ou simulação pelo corpo técnico e a nossa capacidade técnica é impossível de ser verificado. Não é possível. Tanto que não está sendo possível que nós temos CPI, nós temos Polícia Federal, Polícia Civil, todo mundo investigando essas questões. Então, nesse aspecto, eu acho impossível de ser verificado dentro do processo de licenciamento ambiental essas anomalias encontradas na barragem. Em relação a melhoramentos, óbvio que há. Nós temos a legislação que deve ser mudada, nós temos a aprovação de uma lei nova, a lei nova até tem algumas regulamentações que deveriam ter feita, mas temos melhorias na legislação, temos a capacitação dos próprios servidores, melhoria salarial dos servidores, capacitação da ENEM que mexe com a fiscalização. Então, a própria gestão do governo faz parte dessas melhorias. senhor presidente, senhores deputados, como foi indagado inicialmente a questão de roubamento da barragem, seria possível fazer uma avaliação prévia em função dos índices adotados, eu poderia informar que é impossível, nós não recebemos esses índices, isso faz parte do próprio, está dando a microfonia, isso faz parte do próprio processo inerente à empresa, aqueles prestadores de serviços, é que poderiam dar essa informação em determinado momento. O voto nosso, como já foi dito, é pautado naquilo que a SUP, naquele relatório, naquele parecer único emitido pela SUP, que envolve as questões de direito, do direito minerário, das questões específicas de autóricas, de água, a questão específica do próprio enredo de toda a questão do licenciamento ambiental. Quando se cita sobre a questão de que é possível aprimorar o processo de licenciamento ambiental, sim, não tem a dúvida. Inclusive, esse processo de licenciamento ambiental vem já melhorando há algum tempo, mas, basicamente, o que se nota, haverá necessidade, sim, de um aprimoramento mais equânime junto aos órgãos de definição, a ANM, a própria Secretaria de Bem Ambiente, aos órgãos fiscalizadores, de forma tal, é possível melhorar salário, como já foi dito, seria possível fazer uma avaliação mais detalhada de todos esses elementos, e um aprimoramento de o que ocorre nos demais países mineradores do mundo. Hoje, essa questão minerária está muito ligada a o que ocorre em países produtores como um todo. Tanto é que nós do Ibram fizemos recentemente um workshop internacional onde houve participação de técnicos da Austrália ao vivo, onde houve participação de técnicos do Canadá, dos Estados Unidos, aqui do Chile, país vizinho, juntamente com toda a academia nacional. Ou seja, tudo isso aí, eu acho que essa contribuição com o Ibram vem denotando, vem mostrando as demandas das nossas necessidades, e, senhores deputados, nós estamos inteiramente às ordens, inteiramente disponíveis para essa adequação de melhoria e de outras informações necessárias a questões ambientais e a questões socioambientais, e, notadamente, toda essa participação que envolve a atividade minerária no Estado como um todo. Nós do Ibram estamos inteiramente à disposição, temos um sentimento imenso no que houve sobre recentemente nesse fato imensurável, questões sociais, questões ambientais, e, notadamente, as questões econômicas do Estado também. Isso tudo faz parte de um bojo, essa questão ambiental perpassa por todas essas situações. Nós não podemos fazer, talvez, pensar em uma avaliação de um modo de licenciamento só. Eu acho que há necessidade, sim, do envolvimento maior no processo como um todo. Então, repetindo mais uma vez, nós do Ibram estamos extremamente ligados a tudo que está acontecendo no mundo e temos interesse em dar essa participação, não só aqui na Assembleia, como já venho participando, como também na academia e nos demais órgãos. Então, inteiramente as ordens daquilo que pudermos fazer em qualquer momento, estamos inteiramente à disposição. E obrigado por mais essa oportunidade que é dada ao Ibram. Obrigado. Bom, respondendo aqui a primeira pergunta, se era para se identificar alguma anomalia. Bom, não, no parecer não tinha, como identificar se a barragem estava sofrendo alguma instabilidade. Já respondendo à segunda, para melhorar o processo de licenciamento, eu acho que deveria atuar mais em estudos, em análise, como o Yuri falou agora, mudar a legislação, o que seria bastante favorável. Obrigada. Fabiana, só para confirmar, o deputado Noraldinho está perguntando, a senhora representava naquela época a Segov? a Federa Minas, perdão, você, Segov, Casa Civil, é, perdão, perdão. Quanto à primeira pergunta, eu acho, concordo com os demais, era impossível identificar, até porque a gente tinha, no parecer, mencionado que a empresa tinha atestado a segurança tanto hidráulica quanto a estabilidade física do maciço. Se há possibilidade de melhorias no processo, eu acho que isso é inerente a qualquer processo. isso é, desde o mais básico ao mais complexo, é sempre possível evoluir. Boa tarde, Túlio, representante da Segov. Quanto à primeira questão, se era possível, acho que já foi falado por todo mundo que não era, eu até resgatei aqui rapidamente, porque a Verônica está com uma cópia do parecer, e o parecer, ele compila os principais documentos, declarações que são apresentadas durante o processo que a legislação exige. Então, inclusive, no parecer, constava que tem um atestado da FEAM que diz respeito a... isso, que existia declaração de auditoria independente protocolada de estabilidade da barragem. Isso está no parecer único, então, quando a gente lê, tem essa informação, inclusive, falando que a barragem estava estável. Então, assim, não só era impossível, como existia um documento protocolado pela empresa na FEAM, que é o órgão competente para isso, afirmando que a barragem estava estável. E aí, assim, aproveitando exatamente isso, eu acho que eu entro no gancho de uma possível melhoria, que eu acho que o deputado já falou um pouco, o próprio Júlio Grilo também falou, que é essa relação que permite que a empresa consiga exercer pressão sobre quem está dando o laudo. Eu não sei exatamente qual é a solução para isso, mas, se tem um ponto que eu acredito que precisa ser revisto, é isso, para impedir a empresa de pressionar. E, só complementando, já que foi um ponto tocado pelo outro conselheiro, eu não estive na reunião e, na verdade, nenhuma reunião convocada pela empresa, eu estive presente dessas reuniões que faz, que convocam-se os conselheiros antes. Já citei. Não estive. Não estive. Deputado André, pergunta a vossa excelência se já foi contemplada com as respostas. Passar, então, o deputado Sargento Rodrigues para os seus questionamentos. Eu não sei se fará a todos os integrantes da Câmara Técnica ou se especificamente a cada um. Presidente, a primeira pergunta eu farei para todos e eu gostaria que, por uma questão de deferência aos trabalhos da CPI, que todos pudessem responder. As demais, eu tenho aqui perguntas específicas que eu farei a conselheiros de forma diferente e em situações diferentes. a primeira pergunta é se os conselheiros sabem quantas pessoas foram assassinadas pela Vale em decorrência da tragédia criminosa que a Vale permitiu que acontecesse no dia 25 de janeiro e se tem conhecimento de quantos estão desaparecidos, quantos mortos e quantos desaparecidos. Se eles têm conhecimento, se têm conhecimento, qual o número? Senhoras e senhores deputados, eu abriendo pela SEMAD, os números que a gente tem tomado conhecimento são os que são veiculados pela mídia, apresentam valores superiores a 300. Não consigo precisar nesse momento o número de mortos e desaparecidos. Deputado, eu também acima de 300. Deputado, os números que eu conheço são os vinculados pela mídia de aproximadamente 300 pessoas e sendo que acho que mais de 40 desaparecidos. os números que nós recebemos pela mídia são os mesmos. Está gerando nessa ordem aí. O número inicial no dia seguinte ao rompimento que o Ibama tinha estimado era um de 354 pessoas. Ao longo do tempo, algumas dessas pessoas foram aparecendo. Mas eu acho que ainda não tem ninguém que tenha esse número final. Esse número final ainda não é uma certeza nesse momento. Nilton, do Conselho de Engenharia. A informação que eu tenho também de mídia, a última informação que eu tenho de 240 mortos e em torno de 30 e poucos desaparecidos. 30 e poucos desaparecidos e quase 270 vítimas. E, o Rio de Janeiro, pela SEMAR, a informação também é isso, cerca de 340 desaparecidos. João Carlos, Emelo do Ibram. A informação que eu tenho também, através da mídia, que a gente vem acompanhando de perto, em torno de pouco mais de 300, eu não sei o zoom exato, porque normalmente é uma série de complementações, em torno de 30, 40 desaparecidos. A informação também que eu tenho pela mídia é aproximadamente 300 mortos e mais ou menos aproximadamente também 40 desaparecidos. Os números que a gente tem são esses mesmo, vinculados pela mídia, informados pela Vale, de um total de 300, sei que de 300, sendo uns 30 e poucos desaparecidos ainda. acima de 300 mortos e ainda são mais de 30 desaparecidos. Presidente, eu fiz a pergunta que, com raras exceções aqui, até para que a gente pudesse, deputada Beatriz Serqueira, V. Exª, foi muito bom ter chegado a esta comissão. estão aqui os nossos conselheiros e conselheiras do COPAN e eu acabei de fazer a seguinte pergunta a eles se eles tinham conhecimento do número de mortos e desaparecidos. E houve números aqui de tudo quanto é jeito, deputada Beatriz Serqueira. Percebe-se a maneira que alguns dos senhores conselheiros, alguns deles e algumas votam o parecer que lá chegam para eles. É assim que eles estão acompanhando, eles vêm para uma comissão parlamentar de inquérito e não sabem sequer quantas pessoas morreram numa ação criminosa da Vale. E uma ação criminosa que inclusive a ampliação do licenciamento, ampliação inclusive não só da mina Córrego do Feijão mas também de Jangada e o Parque também Nacional do Rola Moça e aqui muito bem colocado pelo senhor Júlio Grilo, em parte ele aprovava o descomissionamento porque era o único meio de melhorar minimamente a segurança das barragens mas que ele absteve em face inclusive do assodamento e da desclassificação de um nível 6 para 4 para facilitar a vida da Vale deputada Beatriz Serqueira mas eu ouvi aqui deputada não só a facilitação mas eu ouvi aqui por parte de um dos conselheiros eu perguntei a ele se esse conselheiro era isso mesmo que ele estava se referindo e ele nos disse aqui vou trazer aqui o nome do conselheiro Newton Reis de Oliveira Luz o senhor Newton que é graduado em engenharia de Minas é supervisor de fiscalização da mineração do CREA Minas ele trouxe aqui o seguinte dado que um dia antes deputada Beatriz Serqueira ele se reuniu e alguns conselheiros se reúne com os representantes dos empreendedores perguntado a ele se ele reuniu com a Vale ele disse que se reuniu com os representantes da Vale numa relação de absoluta promiscuidade no trato da coisa pública e acima de tudo na defesa dos interesses da sociedade é isso que a gente ouviu aqui e ouviu assim deputada Beatriz Serqueira como se fosse algo absolutamente tranquilo absolutamente tranquilo por isso que eu fiz aqui para que os senhores não sabem nós temos hoje 238 mortos 238 mortos e 32 desaparecidos que chegam ao número aproximadamente de 270 pessoas que o nosso entendimento estão debaixo da lama estão debaixo da lama uma pena que os familiares dos desaparecidos não estão aqui presentes nessa audiência pública para perceber a negligência a forma negligente e a forma promíscua que são votados os pareceres neste COPAN forma promíscua que não tem outra palavra e eu falo isso com base na fala dos próprios conselheiros que está consignado na ata e que eu fiz questão de pegar essa ata ler essa ata antes de vir para essa audiência pública eu quero aqui presidente fazer a seguinte pergunta primeiro ao senhor Breno Esteves Lasmar senhor Breno quantos licenciamentos foram aprovados depois do dia 25 de janeiro licenciamento de mineradoras de uma forma geral o senhor sabe nos informar já que o senhor hoje preside a câmara Breno pela semagem senhor presidente a última reunião que eu conduzi foi aquela foi em seguida nós tivemos alteração na presidência da câmara de atividades minerárias então eu não consigo dar essa informação perfeitamente é porque eu fiz aqui uma são muitas anotações a pergunta na verdade é para o senhor e trovão é isso é ele que está presidindo hoje presidente quantas licenças foram aprovadas pelo COPAN após o dia 25 de janeiro de 2018 senhor Yuri deputado eu não tenho um número exato não mas nós temos uma pauta por exemplo essa última pauta foram 13 processos foram aprovados 13 processos aprovados eu não sou muito bom de número mas se o senhor pega cerca de 13 processos a cada mês e essa última reunião foi em essa reunião foi em dezembro então o senhor tem aí cerca de só multiplicar aí cerca de quatro vezes uns 40 processos pelo menos todos ligados à mineração a CMI só trabalha com mineração deputado ok mas é porque aqui tem que ser didático porque aqui fica documentado o senhor me desculpa por isso não, não, não tudo bem eu só estou falando porque como nós estamos produzindo documentos a comissão parlamentar de queda precisa de didática porque nós está aqui gráficos serão enviadas à polícia federal à polícia civil ao ministério público estadual ao ministério público federal porque parte dos depoimentos dos senhores serão anexados a esses inquéritos e com certeza talvez os senhores sejam até convocados a prestar algum outro esclarecimento para acrescentar algum outro dado em relação às investigações mas eu aproveito que o senhor está com a palavra e pergunto o seguinte na 36ª reunião o senhor concedeu vistas não foi isso? sim senhor com base no devido processo legal a ampla defesa do contraditório e especialmente com base no artigo 55 da lei 14.184 de 2002 o senhor poderia ter ali dado o prazo regimental solicitado pela conselheira Maria Tereza Corujo? nós Iori pela SEMAD em relação ao processo de vista ela é regimento no momento o senhor pegar a deliberação normativa copa 177 quando pede vistas o processo sai de pauta então é prazo aí tem a remarcação da próxima reunião a remarcação da próxima reunião ela pode ser uma reunião ordinária onde ela tem um calendário aprovado ao final do ano pelo próprio conselho de política ambiental que é uma vez a cada mês na última sexta-feira do mês última sexta-feira do mês a semana inteira fora esse prazo você pode convocar para reuniões extraordinárias essa competência de estar remarcando a reunião não é a competência da presidência mas sim da secretaria só fazendo um destaque deputado só para esclarecer o senhor nós temos nove câmeras técnicas câmeras de atividades minerárias agrocior pastoril e atividade minerária que trabalha somente com o processo de mineração ou aqueles processos de supressão de vegetação mas sempre vinculados ao processo de mineração ok o senhor Breno Esteles Breno Esteles Lasmar na data do dia 11 de dezembro o senhor estava presente na reunião que houve a votação não é isso? sim senhor o senhor diz que não votou não é isso mesmo? sim senhor o senhor sabe informar se nessa data participou algum representante da Vale participou dessa reunião? os representantes do empreendedor juntamente com a sociedade civil estavam presentes na reunião? eu vou repetir a pergunta que para mim é importante empreendedor é genérico quem está nos assistindo não vai saber que é a Vale os representantes da Vale estavam nessa reunião? estavam sim senhor estavam nessa reunião o senhor sabe explicar qual era o motivo e por que eles estavam nessa reunião? sim senhor pela regra regimental do conselho estadual de política ambiental é feito no início da reunião antes de entrarmos na parte deliberativa das matérias uma abertura de possibilidade para todo e qualquer interessado da sociedade se inscrever em livro próprio para que possa ali tirar dúvidas ou manifestar para algum processo do seu interesse os representantes da Vale dos empreendedores de modo em geral mas no caso específico da Vale eles sempre estão presentes para poder esclarecer as dúvidas eventuais que possam surgir durante a reunião sobre os aspectos do empreendimento ou daquele projeto que está sendo colocado isso poderia falar por causa do microfone obrigado desculpe deputado os representantes da Vale e de todo empreendedor que tem seu processo em julgamento pelo conselho eles estão presentes sejam pessoalmente ou por meio de seus representantes para que eles possam esclarecer dúvidas dos conselheiros e de quem mais puder e necessitar de esclarecimento então a reunião passa por esse momento inicial em que é feita a abertura de um livro de inscrições onde nesse livro de inscrições é feita a possibilidade para que todos que queiram manifestem sobre qualquer ponto da pauta em seguida quando inicia a deliberação sobre um item específico da pauta como esse processo de licenciamento os representantes da SEMAD através da superintendência sejam a SUPRAN ou a SUPRE estão lá para poder tirar dúvidas sobre os pareceres que foram feitos e os representantes dos empresários dos empreendedores estão ali presentes para poder esclarecer também qualquer dúvida que eventualmente possa surgir ok com base nas falas do senhor Newton Reis de Oliveira o conselheiro e representante o CREA o senhor também já se reuniu anteriormente ao processo de votação com empreendedores para buscar algum tipo de esclarecimento antes um dia antes o senhor também já se reuniu eu não participei dessas reuniões que estão sendo faladas as únicas reuniões que ocorreram em que fomos procurados foi no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente quando ainda está na fase de apresentação de projetos de discussão onde eventualmente os empreendedores nos procuram para tirar dúvidas sobre como proceder em alguns casos ok o senhor Daniel Renó o senhor disse aqui logo na fala do senhor eu só gostaria de deixar isso consignado também nas notas taquigráficas o senhor votou com o parecer da Supre é isso mesmo? sim votei com o parecer da Supre o senhor tem conhecimento o senhor teve conhecimento com antecedência sobre qual era o teor do parecer da Supre? sim tive é? o senhor teve? sobre o parecer da Supre com 10 dias de antecedência publicado no site o parecer da Supre o senhor lembra quantas páginas tinha esse parecer? tinha mais de 100 páginas 115 118 páginas não me lembro ao certo eu gostaria de pedir aos demais conselheiros que a resposta né às vezes até entendo que é no sentido de contribuir mas a resposta ela é direcionada a uma pessoa que é deixar-se apenas a pessoa responder porque assim a gente fica mais claro para nós que estamos aqui numa comissão parlamentar de inquérito não se trata aqui de uma simples audiência pública porque nós temos aqui um foco muito diferente né com inclusive a CPI tem poderes e autoridades sociais próprios eu gostaria senhor presidente de perguntar aqui então o senhor votou com o parecer da Supre não é isso? sim porque eu ouvi aqui de alguns conselheiros dizer né alguns deles disseram aqui agora nesta audiência que acompanha o parecer porque o parecer não tem tempo né as pessoas que estão lá não tem tempo para conhecer com detalhamento e acompanha o parecer eu queria fiquei curioso para saber se todo mundo está lendo esse parecer porque o processo mesmo eu tenho até minhas dúvidas que alguém tenha lido porque o processo que nós estamos aqui discutindo que é o 00245 barra 2004 050 barra 2015 tem aproximadamente 3.800 páginas então o parecer da Supre é que vem norteando a fala aqui dos senhores a pergunta que eu faço presidente é o senhor Claudinei Oliveira o senhor Claudinei Oliveira quando perguntado a ele ele respondeu o seguinte ele fez a seguinte afirmação quando quando o conselheiro recebe o parecer único ele já está mastigado o que que o senhor quis dizer com esse parecer mastigado o que que é isso o senhor o senhor Claudinei por gentileza Claudinei eu quis dizer o seguinte o deputado é que o parecer ele já vem analisado ele já fez feito todas as análises ele vem feito inclusive vistoria de campo as as observações de campos está dentro do parecer então o parecer ele já vem pronto ele vem para você ler fazer a sua interpretação e tomar a sua decisão quando eu quis dizer mastigado eu quis dizer que ele já está os técnicos que na verdade é uma equipe multidisciplinar eles fizeram toda essa análise igual o senhor mesmo falou de 3 mil páginas e puseram num parecer de 122 páginas então isso que eu quis dizer de mastigado o que o senhor nos relatou que esse dia o senhor chegou a comparecer mas pediu para sair porque o senhor teve um problema de saúde na família me parece com a esposa e o senhor reside em postos de caudas correto não é isso? o senhor chegou a comunicar expor escrito ao órgão ao que o senhor pertence? não porque isso está registrado em ata a minha saída foi solicitada em ata mas é porque o senhor pertence à agência nacional de mineração não é isso? sim está lá representando a agência sim a agência que tem competência principalmente fiscalizar a segurança das barragens não é isso? correto então o senhor não comunicou a minha saída para a agência nacional o senhor comunicou que o senhor havia saído e que o senhor precisou se ausentar? eu comuniquei via e-mail eu comuniquei comuniquei ao meu superior no outro dia ok então o senhor também reafirma aqui que votou favoravelmente com o parecer da Supre não é isso? não eu não votei aliás desculpa desculpa é porque aqui tem tanto não só o voto de quem votou favorável como quem se absteve aliás o senhor se ausentou exatamente por causa desse motivo isso eu saí antes da hora pedi licença ao presidente e me retirei ok o senhor Júlio César Dutra Grilo seria bom o senhor explicar novamente porque o senhor além de engenheiro civil pela Universidade Católica tem uma expressiva atuação em movimentos ambientalistas seria muito bom a contribuição nesse sentido o que o senhor já até disse de forma não da forma que eu gostaria que fosse uma explicação mais mas eu diria mais ampla com relação o senhor se absteve dessa votação por que o senhor não votou contrário ao invés de votar um voto de abstenção o senhor poderia explicar para a gente por favor claro claro agora agora após o rompimento de Brumadinho e a perda da captação no rio paraopeba a nossa sociedade está começando a tomar consciência da gravidade do problema de segurança hídrica que nós temos aqui no quadrilátero que vamos já nessa oportunidade chamar de quadrilátero aquífero nós estamos com sérios problemas nós corremos um risco que é muito sério um risco alto de que Belo Horizonte venha a ficar sem 70% do seu fornecimento de água por décadas são 80 e poucas barragens acima a montante de Bela Fama então em 2012 se eu não me engano se não foi 2012 foi 2014 eu inclusive entrei com a ação no Ministério Público solicitando que o Ministério Público cobrasse do governo que novos licenciamentos e outorgas a montante de Bela Fama só pudessem ser concedidos após a análise de um balanço hídrico naquela captação porque nós já licenciamos e outorgamos mais do que a capacidade de captação de Bela Fama e isso não tem sido levado em consideração justamente por isso a minha preocupação com a questão de segurança hídrica ela vem crescendo ao longo do tempo e para mim é inadmissível num momento como esse numa região como a nossa nós fazermos mais rebaixamentos de lençol freático que era o que estava sendo proposto na segunda parte eles iriam minerar mas para minerar vão fazer um rebaixamento do lençol freático vai afetar a Casa Branca Jangada Córrego do Feijão gente o pessoal ainda não percebeu que o problema de água é um problema seríssimo que nós não podemos continuar não podemos continuar tratando essa questão de água da forma que tem sido tratada rebaixamento do lençol freático é assim como se não fosse nada é sim é perda de água é perda de água em captação diversas captações então foi esse o motivo pelo qual eu não poderia votar por exemplo simplesmente pela aprovação porque eu estaria também aprovando o rebaixamento do nível de lençol freático ok gostaria presidente de perguntar ao senhor ao senhor Newton Reis de Oliveira se ele saberia informar quem fiscaliza o cumprimento das condicionantes indicadas em parecer pela SUPRE de um processo de licença ambiental já que o senhor é engenheiro da área e representa o que o senhor sabe nos informar quem fiscaliza o cumprimento dessas condicionantes indicadas no parecer senhor deputado no próprio parecer único vem a equipe interdisciplinar nominalmente no parecer único vem a equipe interdisciplinar com o número de matrícula deles no governo são funcionários do governo está claro o que eu estou falando não não porque o senhor estava falando longe do microfone eu disse o seguinte que no parecer único vem a equipe interdisciplinar que analisa esses detalhes então eles são concursados na secretaria de meio ambiente e são responsáveis por fazer essa análise no final tem um de acordo da diretoria de apoio técnico e de apoio controle processual no controle processual são verificadas todas essas informações ok então são servidores da SEMAD que fiscalizam o cumprimento dessas condicionantes sim eles porque quando o processo dá entrada na análise e eu pediria ao Yuri e o coisa para me subsidiar na informação porque eu não tenho controle sobre como eles fazem o que eles fazem direto lá mas o que eu posso dizer é o seguinte que essa equipe que consta do parecer único é a equipe responsável por fazer a análise e verificação das condicionantes o cumprimento segundo as leis que estão próprias tem as leis que determinam quais as condicionantes que sejam colocadas lá Sr. Nilton nós já ouvimos aqui ouvimos uma série de servidores ouvimos representantes de órgãos representantes da SEMAD inclusive recebemos aqui o o superintendente da SUPRE que de forma irônica ficou aqui o tempo todo onde está sentado inclusive o Sr. Gílio Grilo ali sorrindo as pessoas com as faixas aqui as faixas enquanto pediam socorro para identificar as pessoas que estavam mortas ele esteve aqui o representante da SUPRE toda hora abriu um sorriso eu não sei qual era o motivo que ele estava rindo mas nós vamos descobrir porque ele está convocado para vir a essa comissão agora na qualidade de testemunha para prestar esclarecimento e a gente fica muito preocupado porque isso vem da SUPRE por que eu estou dizendo isso Sr. Nilton? porque nós ouvimos várias pessoas e ouvimos o pessoal por exemplo da Pótamos ouvimos o pessoal tentamos ouvir o pessoal da TUVSUT mas se manifestam deixaram aqui claro a posição deles eles não estavam nem aí para quem morreu eles queriam levar o dinheiro deles eles queriam atestar a estabilidade da barragem que não existia acompanhando aqui nós ouvimos três servidores da Vale um deles diz que tinha 14 anos é para os senhores e as senhoras conselheiros ouvir essas informações porque os senhores tem uma responsabilidade enorme enorme na hora que aprovam e eu estou aqui com a função dos senhores previsto no decreto especialmente da Câmara Minerária a função que os senhores tem de autorizar ou não licenciamento e durante os depoimentos o servidor da Vale o funcionário da Vale diz o seguinte olha eu tenho 14 anos que estou na Vale a única simulação que nós fizemos foi em outubro de 2018 o senhor sabe por que que foi a única simulação senhor Nilton eu vou responder o senhor estou fazendo essa indagação mas eu vou porque a Vale sabia que aquela barragem ia romper a qualquer momento aquela barragem ia romper a qualquer momento a Vale sabia eles fizeram uma série de encontros internacionais senhor Júlio Grilo aqui em Águas Claras painéis nacionais e internacionais sobre segurança de barragens e a empresa a Pótamos e a Tuvisud pertenciam um consórcio que assessorava exatamente para propor soluções a representante da Pótamos uma engenheira esteve aqui deu uma belíssima contribuição para nós senhor Júlio Grilo dizendo que aqueles métodos alternativos que foram apresentados pela Pótamos que eles foram desligados foram desligados dessa assessoria técnica era duas três vezes mais caro eles optaram por que? pelas as indicações da Tuvisud houve um fraturamento hidráulico senhor Nilton em junho de 2018 e que ele já levou um certo pânico porque nem eu que sou advogado sou especialista em segurança pública em política pública que não sou do ramo da engenharia a gente percebe que à medida que os depoimentos vão avançando que a Vale foi responsável diretamente pela tragédia criminosa e outros foram responsáveis de forma indireta e aqui parece que os senhores não estão não prestaram muita atenção naquilo que o senhor Júlio Grino disse que está no artigo segundo da lei 9.605 barra 98 artigo segundo quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei que são os crimes ambientais incide nas penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade bem como o diretor o administrador o membro de conselho e de órgão técnico está aqui previsto na lei e os senhores continuam votando dessa maneira então a Vale sabia houve um faturamento hidráulico a senhora Marinha Maria Regina Moretti agora consegui resgatar o nome na memória que deu uma contribuição valiosíssima aqui para a comissão parlamentar de inquérito e mostrando todos os riscos no dia 23 para o senhor ter uma ideia 23 de janeiro alguns pesomos foram chamados que eles aqui vieram os técnicos aqui da área da geotecnia corporativa que julgaram tudo na área da geotecnia operacional falou está tudo lá a culpa é do lado de lá não é conosco não como se a gente estivesse aqui fazendo papel de bobo eu não venho para uma CPI sem antes me informar daquilo que eu vou fazer e aí a Vale sabia 23 de janeiro houve o que eles chamaram de uma discrepância das informações do Piesom e por coincidência sou Newton eu conversei esse final de semana com um engenheiro que chegou inclusive a prestar informação prestar serviço a Vale e ele disse olha todos são responsáveis a Vale sabia de tudo aquilo e se deu algum problema de Piesom eles deveriam ter retirado todo mundo de lá por que eu estou falando isso para o senhor porque o senhor é do ramo o senhor é engenheiro o senhor é do CREA para fazer a seguinte indagação o senhor o senhor votou no Copan no dia 11 de dezembro para aprovar a ampliação do licenciamento da mínima córrego do feijão e jangada tratando inclusive do descomissionamento e do aproveitamento do fim mas para fazer esse reaproveitamento você tem que mexer na parte do lençol freático você tem que mexer na questão hidrológica ali da barragem tanto é que as recomendações que eu observei aqui da própria SUPRE há distância olha a água não pode cair no maciço olha a água tem que ficar nessa distância X há uma série de recomendações da SUPRE a pergunta que eu faço para o senhor diante desse quadro desse cenário dessas informações que eu trago para o senhor e obviamente para os demais conselheiros e conselheiras se o senhor recebesse essas informações sobre os riscos da barragem B1 como é que o senhor votaria no dia antes como é que o senhor votaria no dia 11 do 12 o voto que o senhor profuriu favoravelmente a ampliação da sua licença essa que é a pergunta senhor deputado eu diria o seguinte até a informação que o senhor estava passando ela não consta do parecer único essas são informações que vieram a posterior então quando nós analisamos o parecer único não tinha nenhuma indicação da possibilidade de rompimento as reuniões que nós fizemos com o empreendedor com a Vale já que o senhor quer que diga o nome da empresa que a reunião que nós fizemos com a Vale foi questionado isso a equipe de geotecnia naquela época não tinha informação inclusive a barragem nessa época uma barragem que estava paralisada desde 2015 e ela estava para nós na condição estável então não tinha nenhuma informação que pudesse nos levar a essa informação respondendo objetivamente a sua pergunta se eu votaria depois de saber disso acontece que como engenheiro eu trabalho com as informações que a gente tem com base no que a legislação mundial trabalha em termos de parâmetros os parâmetros dizem que é possível fazer o trabalho que estava sendo feito lá então quer dizer os parâmetros nos conduziam para isso se a equipe técnica que analisou votou eu votaria eu votaria também favorável ao descomissionamento mas a pergunta que eu fiz para o senhor é se o senhor tivesse essas informações que eu repassei o senhor como que o senhor votaria no dia 11 do 12 essas informações que eu passei aqui que o senhor não tinha conhecimento sim o senhor votaria a favor mesmo assim preste atenção neste caso a pergunta específica existe eu tendo a informação hoje se eu votasse de novo é isso que o senhor está perguntando se eu tivesse essas informações votaria com base nas informações que os profissionais que analisaram que há estabilidade da barragem ok ok e o senhor votaria com o mesmo parecer da SUP seria isso não é isso sim se a análise feita pelo parecer da SUP com todas as discussões que nós fizemos o parecer feito pela SUP e a análise feita pelos representantes do empreendedor eu votaria favorável ok presidente eu destaco aqui a página a página 14 do parecer da SUP das 112 páginas ele disse o seguinte para garantir a segurança do corpo da barragem a dragagem será desenvolvida a uma distância suficiente da praia de montante afastando-se assim a água do maciço da barragem respeitando a inclinação de 1% nas atividades de lavra de modo a propiciar a condução das águas sempre afastada do maciço além disso será necessário promover o rebaixamento do NA para possibilitar a segurança do processo é para os senhores terem ideia da importância do voto dos senhores isso está escrito no parecer da SUP na página 14 ou seja porque muitas vezes que a gente tratava do assunto que não o COPAN só autoriza licença ambiental o COPAN só trata disso o COPAN só trata daquilo olha a responsabilidade direta pelo assassinato pelo genocídio de 328 pessoas e mais de 338 pessoas e mais 32 desaparecidos ao meu ver ao meu ver no pouco conhecimento jurídico é de responsabilidade da Vale Vale diretamente mas nós temos os órgãos não só estadual como órgão federal que tem o dever de fiscalizar ou de conceder licença e que atuaram de forma pelo menos ao meu ver presidente de forma displicente não se atentaram para uma série de detalhes olha eu ouvi aqui presidente inclusive vou deixar de questionar aqui os representantes dos órgãos de governo com muito claro aqui a palavra do senhor Júlio mas eu faço e nem vou perguntar por exemplo vou poupar o trabalho inclusive dos trabalhos da CPI mas outros dois destaques que eu faço e caminho para o encerramento das minhas perguntas eu faço o seguinte pergunta ao senhor José Carlos de Melo ou desculpa João Carlos de Melo o conselheiro isso conferindo a ata do dia 11 do 12 de 98 para os senhores ter a noção da relação como é que é que funciona essa câmara o conselheiro João Carlos de Melo do Ibram afirmou ter comparecido na Assembleia Legislativa em algumas reuniões abre aspas onde houve um apoio integral a toda essa reformulação que vem sendo dada pela SEMAT quero dizer para o senhor que não foi com este deputado que o senhor reuniu não foi e nós gostaríamos de saber com quais deputados que o senhor reuniu e que tipo de apoio foi esse dessa reformulação quanto a serenidade nos processos de licenciamento ambiental bem como externou sua preocupação com a mudança de governo que se aproxima ao afirmar que abre aspas em função do período de tempo vai haver uma série de mudanças políticas complementando que a partir de janeiro assume outras nuances outras situações políticas e isso pode ter uma interferência muito grande no processo a primeira pergunta que eu faço para o senhor senhor João Carlos o senhor tinha alguma pressa em aprovar este parecer porque o senhor fez essa afirmação durante a reunião do conselho lá no dia 11 e 12 o senhor tinha alguma pressa de aprovar essa licença João Carlos de Mello senhor deputado eu não tinha pressa nenhuma senhor deputado o que eu previa seria uma sequência de desdobramento dentro daquilo que é viável no licenciamento ambiental ou seja os prazos as situações inerentes a todo ele e quando eu disse sobre a questão de que havia participado de algumas reuniões aqui foi na época do secretário anterior que inclusive faz parte dessa assembleia onde ele fez toda uma reformulação específica das questões no licenciamento ambiental aqui em Minas Gerais e que desculpe e que está valendo até hoje civil de base para tudo que foi feito na nova estrutura da SEMAD a questão foi exatamente essa o senhor ao se manifestar quando o senhor disse que é teria vindo a assembleia e eu fiz a leitura aqui deixa eu só achar aqui novamente o senhor afirmou que tinha comparecido onde houve esse apoio integral a toda essa reformulação de que vem sendo dada pela SEMAD quais gabinetes o senhor esteve quais deputados o senhor teve contato com assessoria que tipo de apoio o senhor recebeu aqui na assembleia o senhor deputado João Carlos de Mello o que eu fiz comentário agora é recente o deputado Salve Sousa Cruz em determinado momento em 2018 em 2017 2018 fez uma série de proposições que foram acatadas naquele governo especificamente em função da reformulação da DN 17 com essa prova da DN 04 e com a aprovação da DN 2017 inclusive não tive contato com nenhum deputado especificamente tive contato aqui foi exatamente nesse plenarinho número 4 eu estava presente aqui posteriormente conversamos sobre toda essa evolução das questões previstas nos procedimentos para licenciamento ambiental que efetivamente foram efetivados o senhor teve contato com mais algum outro deputado? não o senhor lembra que ano foi isso? quando foi feito estava sendo programado a reunião ocorreu dia 11 12 de 12 isso foi a reunião da reunião da CMI específica sobre esse fato essa reunião que ocorreu nessa sala aqui eu imagino que tenha sido início de 2018 ou fim de 2017 não recordo exatamente a data tem mais tempo presidente para encerrar eu faço questão aqui de fazer a leitura de uma moção expedida pelo secretário Germano Vieira moção 01-2016 da câmara normativa e recursal do COPAN recomendando que todos os processos de LP e LI relacionados a barragem de mineração fossem suspensos até que a legislação e os estudos sobre a matéria estejam no estado da arte necessários a produzir a segurança da sociedade do meio ambiente como também até que o CISEMA proporciona a estrutura e as condições necessárias para a correta avaliação técnica ampla e completa dessas estruturas inclusive o nível do projeto executivo olha a ironia do destino a fim de que as licenças possam ser concedidas de forma a não expor a sociedade e meio ambiente a riscos desnecessários e despropositados por que essa recomendação foi ignorada pelo COPAN havia uma recomendação expressa e aí do secretário do meio ambiente por que ela foi ignorada presidente é preciso que os conselheiros falem aqui para nós por que ela foi ignorada porque é uma recomendação porque uma das coisas que me incomoda muito é que como advogado os órgãos públicos tem mania de cumprir nota técnica decisão normativa resolução portaria decreto mas as leis mesmos são esquecidas e essa aqui é uma moção aprovada então fica aqui a indagação presidente aos membros do conselho por que não né essa recomendação foi ignorada por que os conselheiros não cumpriram essa recomendação por que pelo que a gente está vendo aqui eu segui o parecer da SUPRE eu segui o parecer da SUPRE mas pasmem presidente olha o que o parecer da SUPRE diz aqui num determinado momento ele diz o seguinte presidente passa a vossa excelência peço a vossa excelência um pouco de paciência porque o que a gente percebe presidente e aqui eu fiz uma seguinte anotação a omissão do poder público encontra-se encartada na conclusão do parecer parecer da SUPRE quando afirma que abre aspas cabe esclarecer que a superintendência de projetos prioritários não possui responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados a esta licença sendo a elaboração instalação e operação assim como a comprovação quanto a eficiência desses de inteira responsabilidade dos seus responsáveis bem como na ausência nas condicionantes da concessão de ações relacionadas ao plano de evacuação e a estabilidade não só da barragem B1 mas de outras barragem do complexo ou seja vamos fazer um parecer aqui mas se der errado a culpa sou Júlio Grilo a culpa é do empreendedor aí eu chego para a audiência que o representante do CREM diz que eles reúnem um dia antes para tratar com os empreendedores olha essa distância presidente eu sinceramente eu encerro aqui as minhas considerações não vou nem fazer aqui a leitura do que diz o artigo 225 do código da concessão da república deixo de fazer aqui tópicos da leitura da decisão normativa 177 do COPAN que trata aqui das estruturas colegiadas dos seus objetivos das suas decisões da forma que devem ser seguidas eu deixo de fazer aqui por exemplo porque aqui a gente percebe o seguinte o único órgão competente de fiscalização de segurança de barragem que estava presente se ausentou a gente a gente ouviu aqui os representantes da agência nacional eles disseram que não tem no início o representante da agência nacional de mineração começou a escorregar de um lado escorregar do outro depois de perguntar para eles se essa essa era a contribuição que contribuição eu fico muito mais com a fala da Maria Tereza Corujo e aliás quero aqui destacar viu senhor Grilo fazer aqui um destaque já encerro o presidente da fala do senhor José Grilo do senhor Júlio Grilo desculpa porque tem uma fala aqui muito muito interessante destaca-se ainda a manifestação do conselheiro Júlio César Duta Grilo deputada Beatriz Serqueira que representava a época o Ibama ao afirmar que é a primeira vez que um pedido da sociedade civil é atendido pelo Copan ele se referia a questão ao se retirar da pauta daquela reunião o processo de licenciamento ambiental da empresa Anglo-América vem como reafirmar que todos os processos de concessão de licenças ambientais de mineradoras são aprovados pelo Copan está aqui o senhor Júlio Grilo abre aspas para o João Carlos do Ibram ele se referindo ao senhor João Carlos falando para o senhor João Carlos sobre a decisão da retirada de pauta eu acho que esta é a primeira vez que estou assistindo nessas reuniões uma solicitação vindo da sociedade ser atendida eu acho que podemos analisar todas as atas de reunião desta Câmara e nós vamos verificar que até hoje nenhuma solicitação da sociedade civil ou vamos dizer vamos dizer assim daqueles que defendem e estão aqui para defender o meio ambiente tenha sido atendido eu gostaria de dar os parabéns ao Estado por ter postegado essa decisão e dizer para o João Carlos do Ibram você sabe que qualquer projeto de mineradora que cair aqui será aprovado você sabe disso porque você tem três quartos dos votos então nós temos que ao menos dar condições para a sociedade para que ela se intere com profundidade dos que estão sendo julgados porque aqui é a oportunidade de a sociedade ao menos deixar gravada qual é a sua opinião e para isso ela precisa conhecer o processo e eu estou vendo que nenhum dos senhores conselheiros tem a oportunidade de bruçar porque aqui eu vi já recebo mastigado acompanhei o parecer da Supre é o parecer da Supre votei com o parecer da Supre eu só ouvi isso por fim senhor presidente eu quero deixar aqui consignado a fala desse engenheiro que acompanha há 19 anos há 19 anos ele acompanha o Copan não sou muito bem com a língua estrangeira presidente então se houver qualquer derrapagem aqui peço licença a vossa excelência para poder tropeçar aqui na na língua estrangeira Clemens Lashekvis da UFMG abre aspas eu sou professor do IGC da UFMG pesquisador do Gesta grupo de estudos em licenciamento e atuação do Copan há 19 anos e observamos durante esse tempo que nós temos na verdade um processo de flexibilizações e de manobras burocráticas isso cada vez mais se agravando em detrimento da técnica e socioambiental dos empreendimentos em questão esta reunião está se referindo a reunião do dia 11 do 12 de 2018 onde os senhores e as senhoras aprovaram a licença da Vale da Vale assassina aquela que matou 338 e ainda tem 32 desaparecidos nós chamamos isso na academia e colegas em Brasília que trabalham também com essa questão de um processo de insegurança administrada está prestando atenção deputada Beatriz Serqueira porque este conselho aqui não consegue garantir a segurança das populações na região com base nas informações fornecidas pela empresa assim com base nos pareceres únicos da Supran que estão cada vez mais piores eles não tem as informações suficientes para subsidiar as decisões deste conselho tem também um problema muito grave que nós observamos que a condução do processo é cada vez mais autoritária essa parte nós deixaremos para o senhor Germano Vieira que não atendeu legalmente o prazo regimental de 10 dias feito pela sociedade civil ali representada e olha que infelizmente é professor de direito ambiental tem também um problema muito grave que nós observamos que a condição do processo é cada vez mais autoritária autoritário por exemplo foi agendado nesta reunião qual é a justificativa para isso isso foi um soco na cara da comunidade atingida a quem interessa essa aceleração de um processo que andava normal não tem justificativa e isso é uma forma de autoritarismo mais adiante abre aspas ele fala o seguinte fazer o reenquadramento para a classe mais baixa senhor Júlio Grilo diz aqui o engenheiro a meu ver não tem nenhuma fundamentação técnica porque a fundamentação técnica já foi expressada antes como o senhor disse aqui aqui se trata de uma impossibilidade da participação da sociedade civil quando você junta duas etapas ou três etapas do licenciamento ambiental você diminui as possibilidades da sociedade civil de se informar participar ter a clareza sobre o processo ou seja tudo fica obscuro então dessa forma nós estamos assistindo hoje um procedimento organizado pela Supran e pela Supre com a criação da Supre esse processo que já estamos observando há muito tempo está agravando nós não sabemos a quem a Supre está atendendo porque não é a sociedade mas eu vou apresentar o requerimento depois de ouvir daqui o representante da Supre para quebrar o sigilo bancário telefônico e pedir a evolução patrimonial desse moço esse moço é o ponto chave deputado André Quintão deputado da Beatriz esse moço é um ponto chave que vem tudo da Supre vem tudo mastigado vamos ter que quebrar o sigilo bancário desse moço vamos pedir a evolução patrimonial dele vamos saber como é que está a vida financeira dele de certa forma está agendada reuniões conduzindo o processo de uma forma que em princípio eu só vejo quem interessa a empresa que está interessada nisso mais adiante ela fala o seguinte e houve um desastre criminoso da Samarco isso tem a ver também com a negligência dos órgãos ambientais de Minas Gerais e as atuações da própria Vale que está presente aqui ou seja estava presente lá nós temos responsáveis convivendo com esse processo de licenciamento cada vez menos técnico usando manobras burocráticas simplesmente para facilitar o licenciamento juntam dois projetos em uma fase da licença o engenheiro há 19 anos está acompanhando o Copan nunca o vi não sei quem que é mas vou convidar esse cidadão porque trata de uma questão que desrespeita a defesa civil nós vamos ouvir caso se os membros da comissão parlamentar de quieto não desejaram ouvir aqui nesta comissão e não entender e não julgar que seja necessário nós vamos ouvir na comissão de segurança pública porque a fala desse engenheiro ela alertava e ele estava lá ele participou isso está em ata ele está falando para os senhores olha não entra nessa canoa furada mas enquanto presidente porque a conclusão que eu chego enquanto o deputado André Quintão relatou enquanto os membros do conselho da Supran forem representantes de secretarias e órgãos do governo ou representantes dos empreendedores e aí diga-se Vale e tantas outras nós não teremos nunca uma vitória lá senhor Júlio Grilo vai ter nunca por isso que a Maria Tereza Coruja espirneou para um lado espirneou para o outro e não conseguiu e não vai conseguir porque um parecer desse ah não já está mastigado não é normal a gente encontrar com os representantes dos empreendedores um dia antes para buscar informações isso pode ser normal na cabeça dos senhores na minha não na minha tem uma palavra que eu conheço muito o representante da Renova da Pedinagena no meu gabinete para falar comigo e eu falei com a minha secretária que ela estava insistindo demais fala para ele que eu sou autor e vice-presidente da CPI da tragédia criminosa da Vale e que a Fundação Renova foi uma fundação criada também pela Vale e que eu quero distância dela até os trabalhos de toda toda a CPI enquanto a CPI não concluir depois que a CPI concluir eu posso até de forma educada receber no meu gabinete antes disso não por quê? porque eu investigo nós temos requerimentos aqui cobrando da Fundação Renova que até hoje não construiu uma casa no novo distrito de São Bento então presidente eu agradeço vossa excelência a paciência que vossa excelência teve comigo os demais colegas deputados mas esse conselho presidente do jeito que ele está colocado ele não pode ficar nós temos que alterar esse conselho nós temos que equilibrar as forças desse conselho nós temos que trazer pessoas que tenham condições e inclusive nos espaçamentos de tempo de uma votação para outra eles tem que conhecer com afinidade nós temos que trazer pessoas que realmente estejam dispostas a defender o interesse da coletividade e não daqueles que querem defender os interesses de empreendedores e não daqueles que querem defender o interesse da Vale porque a Vale é assassina se vocês não sabem ainda a Vale é assassina e não é pela primeira vez nós já deveríamos ter aprendido já houve 19 mortes agora mais quase 300 mortes a Vale é assassina essa é a minha opinião eu não estou falando em nome da CPI estou falando enquanto integrante dela mas é a minha opinião a Vale é assassina e eu gostaria muito de ver a direção da Vale sentada nos bancos respondendo por genocídio porque com certeza iriam apodrecer na cadeia com todo o dinheiro que eles têm infelizmente presidente esse conselho precisa mudar urgentemente muito obrigado a vossa excelência agradeço a participação do deputado sargento Rodrigues passo agora a palavra do deputado Noraldino Júnior agradecendo a presença do deputado Bruno Engler que já por diversas vezes veio acompanhar os trabalhos da CPI e a presença dos deputados Sávio Sousa Cruz que é membro suplente dessa comissão e do deputado Beatriz Serqueira que chegou um pouco após o início da reunião porque estava acompanhando os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito da Câmara Federal em Brumadinho passa a palavra o deputado Noraldino presidente deputados presentes membros do COPAN público presente telespectadores da TV Assembleia senhor presidente primeiro eu queria sugerir e aí pedir até licença aqui ao deputado sargento Rodrigues para usar o termo que é usado com os advogados com a devida vênia deputado sargento Rodrigues eu queria sugerir que nós não utilizemos o termo genocídio nessa comissão porque aqui a gente pode falar de crime de homicídio de qualquer coisa mas não genocídio genocídio tem uma determinação certa que foi promulgada até salvo engano depois da Assembleia Geral da ONU pelo decreto número não sei se é para dar uma olhada se é 30823 ou 30822 que determina exatamente o que é genocídio e ali não é genocídio ali é um crime ali é homicídio genocídio é quando o ato ele é praticado com o fim o fim definido para destruir uma religião para destruir ali uma etnia nós poderíamos vir um bravo genocídio ali se o crime fosse até dirigido e cometido com o intuito ali de por exemplo de exterminar os índios da aldeia pataxós então para que se a gente puder tirar essa palavra genocídio é só uma sugestão que eu deixo para essa comissão segundo eu quero dizer senhor presidente que a comissão tem aqui um dos caráter uma das características da comissão é que o relatório seja propositivo e nessa parte eu concordo com o sargento Rodrigues que há uma necessidade de nós avaliarmos hoje como funciona todo o sistema ambiental como desde da entrega dos estudos de impacto ambiental até a avaliação dos estudos até a votação do conselho discordo do deputado quando o deputado coloca que existe uma relação promíscua entre conselheiros aí eu respeito a opinião do deputado mas eu quero discordar assim e eu quero explicar por que antes de eu chegar às perguntas os conselheiros aqui eles não têm a informação técnica e não têm a formação técnica na grande maioria para ter capacidade de fazer avaliação eu acredito que aqui a promiscuidade está nos laudos falsos a promiscuidade está em funcionários que deveriam engenheiros que juraram fizeram o seu juramento lá e não cumpriram por interesse financeiro por pressão ou por qualquer pressão que tenha sido colocada a eles eu deputado Sábia Souza Cruz eu acredito que o deputado Sábia Souza Cruz tem muita contribuição a fazer nessa reunião aqui porque deputado Sábia nós estamos essa reunião aqui eu também acho que é uma das mais importantes dessa comissão por um motivo eu não vislumbro aqui nenhuma nós tentamos de tudo quanto é forma vincular e tentar ver se existia algum vínculo entre a licença do descomissionamento e o rompimento da barragem e até agora eu não vi em nenhuma das CPIs em nenhum órgão que está investigando nenhuma ligação entre a licença do descomissionamento e o rompimento da barragem o que poderia sim até aventar uma participação ou uma ou um envolvimento direto do conselho nesse rompimento mas como eu disse essa reunião tem uma grande importância que é pode ser que através dessa reunião nos relatórios finais da comissão e nessa CPI nós tenhamos aqui propostas que trazem avanço ao sistema ambiental a primeira pergunta que eu queria fazer e eu queria é uma pergunta rápida queria que todos pudessem responder nome o órgão que participa e a formação pessoal de cada um o nome o órgão já foram dito mas se puder repetir porque é uma pergunta e a formação que cada um tem Breno representante da SEMAD minha formação é em direito Claudinei da agência de finanção e mineração sou engenheiro de minas Daniel Renó secretaria de estado de desenvolvimento econômico ciência tecnologia ensino superior economista e administrador público Júlio Grilo ex-IBAMA engenheiro civil Milton Luz conselho regional de engenharia engenheiro de minas Evandro Carrusca de Oliveira geólogo representando o Cefete Iori pela SEMAD sou advogado deputado João Carlos Emel do Ibram minha formação básica sou engenheiro agrônomo há 30 anos trabalho com mineração recuperação de ar e outros segmentos a mais Fabiana Federa Minas na minha formação sou arquiteto e urbanista Verônica Coutinho na época eu era da secretaria de estado de casa civil relações institucionais atualmente na secretaria de governo minha formação é jurídica turismo tudo secretaria secretaria de governo eu sou administrador público obrigado senhor presidente segunda pergunta e é para eu seguir minha linha de ressuscínio é eu perguntar aos conselheiros todos os conselheiros que aqui se encontram se os conselheiros têm a informação de que tanto na ANM quanto na secretaria de estado de meio ambiente existem técnicos suficientes para debater e para contradizer os laudos técnicos emitidos pelas empresas eu estou perguntando o seguinte se os senhores têm conhecimento se a ANM se tanto a ANM ou e a secretaria de meio ambiente tem condições eu estou falando tem estrutura técnica para debater e para fazer a avaliação que precisa ser feita de todos os estudos de todos os estudos de impacto ambiental e todas as avaliações e laudos que são emitidos pelas empresas ou também assim como vocês as estruturas estão vulneráveis a informações dadas pelas empresas senhor deputado as estruturas de meio ambiente do estado elas vieram passando por um processo de recomposição por alguns concursos públicos e há um número de evasão muito alto então nós temos um processo em que uma tentativa de ingresso de novos servidores em seguida a gente tem perda de servidores por vários motivos pelo que o senhor conhece só o seguinte o senhor acredita que hoje a secretaria e a ANM tem condições tem técnica tem condições técnicas suficientes para avaliar todas essas informações e dar e contradizer as informações ou elas estão vulneráveis às informações verdadeiras que lhes são emitidas as informações que são trabalhadas elas são aquelas prestadas pelos empreendedores Cláudinei como servidor da ANM eu afirmo que a ANM não tem condição nenhuma de suportar esse tamanho do trabalho que é exercido a ela são mais de 300 barragens aqui em Minas para 3 4 servidores então e nós não temos hoje a ANM hoje tem uma ferramenta muito importante boa que é o SIGBM entretanto ele tem uma premissa que tem que ser seguida que é a questão da transparência da outra parte ou seja quem põe um input no sistema é o empreendedor então se ele não for verdadeiro o sistema todo falha então isso é uma grande falha que a gente tem um deputado do meu ponto de vista que está fora da ANM da SEMAD mas que também é servidor de órgão eu vejo que é bastante qualidade técnica mas o número principalmente na ANM é insuficiente mas também na SEMAD acredito que seja insuficiente para a complexidade dos licenciamentos ambientais e principalmente os incentivos também não são adequados salariais etc eu vou acrescentar um dado nisso eu acho que por exemplo uma ANM não tem quadros suficientes não poderia fazer a mesma afirmação da SEMAD mas o fato é que a SEMAD não tem conseguido ao longo dos anos eu estou falando aí de 30 anos segurar os seus quadros e tem um fator aí que eu acho que atrapalha assim violentamente a carreira de quem está na SEMAD que é o seguinte as mineradoras principalmente Vale as grandes mineradoras uma vez por ano vão lá e contratam um dois ou três funcionários da SEMAD sei lá pode ter tido ano aí em que não teve nenhuma contratação mas eu acho que é bastante regular essa contratação isso faz com que o funcionário da SEMAD o servidor da SEMAD fique sempre ambicionando ser contratado por uma mineradora para ganhar o dobro do que ganha na SEMAD bom até que ponto que essa expectativa de vir a ser contratado no futuro influencia também na observação dos processos de licenciamento é difícil afirmar mas esse fator ele não deve ser negligenciado não que ele existe eu acho que realmente nenhuma das duas instituições tem condições de fazer uma análise técnica como essa em profundidade e que elas não têm condições de de acredito que não tenham condições inclusive de perceber quais são as omissões técnicas que você tem neste processo senhor júnior só para concluir e é muito bom que o senhor esteja com a palavra eu vou fazer uma pergunta para o senhor que só para o senhor enquanto depois os outros vão perguntar com as irregularidades e com as laudos falsos eu queria perguntar ao senhor o seguinte com o quadro que o senhor conhece da SEMAD e da NM teria como tanto a SEMAD quanto a NM detectar a fragilidade e a falsidade desses laudos e dessas informações que são emitidas a eles bom eu não posso fazer uma afirmação eu vou dizer meu sentimento meu sentimento é que eles não teriam condições de detectar mesmo porque o processo de análise da SEMAD ficou muito voltado para dentro dela mesma então ela não teria muita condição e principalmente porque quem fornece a informação fornece essa informação já passando pelo filtro da mineradora então essa informação não é necessariamente completa e correta o funcionário da SEMAD principalmente nesse último ano ele teve apertado por uma questão assim a SEMAD quis mostrar eficiência nos processos de licenciamento e mostrou ela licenciou mais do que a média que licenciava nos anos anteriores mas esse funcionário para que pudesse licenciar mais ele teve que realmente se ater aquilo que ele tem na frente dele e ele não tem até por inexperiência condições de saber se ali tinham omissões ou erros mais graves senhor deputado Newton Luz conselho regional de engenharia a pergunta se a ANM e a SEMAD tem estrutura especificamente no caso da ANM eu posso dizer que como engenheiro de Minas eu acompanho isso até porque eu estive no governo como na diretoria de mineração da secretaria de desenvolvimento econômico e tive muita interação com o então o DNPM e desde então há de fato uma deficiência muito grande recentemente o Conselho Federal de Engenharia fez realizou aqui em Minas um workshop tratando de barragem de rejeito de minério e também de água e entre os palestrantes tinha um funcionário um engenheiro da Agência Nacional de Mineração que fez um depoimento muito contundente na coisa dizendo a respeito da carência como informou o Claudinei já há tempos que há uma deficiência muito grande em termos de capacidade de análise das barragens com relação a SEMAD como a gente vê no parecer único ele é feito por uma equipe interdisciplinar por analistas analistas que compõem uma equipe interdisciplinar mas não especifica a formação dessas pessoas se eles estão tecnicamente preparados para isso legalmente sim porque são concursados para poder fazer esse tipo de análise são preparados internamente na SEMAD e os dois colegas da SEMAD podem confirmar o que eu estou dizendo se eu estou falando alguma impropriedade aqui mas pela minha vivência já de bastante tempo como conselheiro na Câmara então a gente percebe que como foi dito aqui uma rotatividade muito grande dos profissionais e os novatos possivelmente não estão ainda preparados para isso até porque a própria formação multidisciplinar não permite que não assegura melhor dizendo que cada um deles tem a formação técnica para isso ok só aproveitar que o senhor está com a palavra senhor Newton eu acho que não há dúvida entre todos nós da CPI a sociedade civil e de todo brasileiro que ali teve crime teve omissão teve laudos falsos e todos eles emitidos por engenheiros eu não quero aqui generalizar são nós temos engenheiros e engenheiros temos em todos os setores nós temos pessoas de todas as espécies é uma preocupação que nós temos aqui é qual será né porque o CREA teve uma manifestação favorável até a prisão dos engenheiros envolvidos é o senhor só uma pergunta para o senhor o senhor acredita que todas que essas pessoas que participaram desse crime eles teriam condições éticas para o CREA de permanecer com a sua licença de engenheiro deputado o que eu posso afirmar para o senhor é o seguinte primeiro para que ele possa exercer essa função ele tem que ter assinado a anotação de responsabilidade técnica segundo a lei 6496 de 77 que assegura aos profissionais que são registrados e habilitados para aquela execução eles ao assinarem a anotação de responsabilidade técnica eles certamente se responsabilizam por aquilo que está lá no documento como o CREA pode atuar isso é importante que fique claro para todos aqui que a nossa atividade ela é feita essencialmente documental nós vamos verificar se a empresa está se ela está adimplente com o sistema e se ela tem um responsável técnico e se esse responsável técnico assinou um documento de anotação de responsabilidade correspondente àquilo que ele está assinando no documento o que o CREA faz ao verificar essa anotação de responsabilidade técnica muitas das vezes como foi dito aqui há possibilidade da gente por isso que a gente tem insistentemente ambos os colegas da Semari são testemunhas da insistência que eu falo e estão nas atas a insistência de que apresente essa anotação de responsabilidade técnica porque ela assegura para a sociedade aquilo que é o compromisso do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que é assegurar à sociedade a atribuição específica para aquele profissional e delimita no tempo a responsabilidade dele para aquilo lá então como nós fazemos a gente analisa essas anotações de responsabilidade técnica em havendo a indicação de falsidade ele passa por uma câmara técnica que recomenda para a comissão de ética eu falo isso porque só para finalizar nós esperamos que o CREA tome a medida que todos os brasileiros esperam é não deixar que estes irresponsáveis continuem com o seu diploma de engenheiro validado pelo CREA só agradecendo a colocação do senhor só para complementar deputado é que no caso de desastres semelhantes que já aconteceram no passado também esse mesmo processo foi feito os profissionais que anotaram que assinaram as anotações de responsabilidade técnica foram chamados para se defenderem na câmara especializada de geologia e engenharia de minas e aqueles cujo o processo da análise da câmara identificou alguma inconsistência eles foram indicados à comissão de ética para analisar o comportamento deles ok Evandro Carrusca bom meu voto de abstenção foi exatamente por não ter algumas respostas de engenharia que eu achava complexas falei aqui no início se eu acho que não estava presente de que o dimensionamento o descomissionamento da barragem era um ponto extremamente positivo o monitoramento pós-descomissionamento não foi falado nada e não adianta nós simplesmente descomissionarmos ela vai continuar se ruindo e até um certo momento que ela não consegue reter o que está preso que é a função dela então respostas como essas eu não tive por isso eu me abstive a falar do quadro da Semad capacidade técnica acho que todos têm para todos os assuntos acho que não lógico é muito complexo nós estamos falando de geotecnia em muitos momentos que só um geotecno tem condições de estar operando em cima daquilo eu estou falando como geólogo professor no Cefete trabalhando com essa área o que me preocupa é o quadro da Semad ter mais gente relacionada com os temas que está sendo analisado a segunda coisa eles entram lá dentro lógico eu trabalhei no licenciamento de pós-combustível a primeira equipe descobri pessoas que fizeram ART falsas e que no final perderam ART um engenheiro civil que estava amostrando água subterrânea então a gente corre atrás disso eu descobri laudos assinados falsamente de análise de solo mas só para o senhor mais objetivo é porque vai ter várias pessoas se o senhor avalia minha pergunta é eles ao entrar dentro da empresa eles sabiam que os drenos estavam entupidos foi permitido a eles saberem que os drenos estavam entupidos e se o dreno a finalidade do dreno não é exatamente tirar água para que não houvesse a liquefação eles quem só para sobre os técnicos que estavam fiscalizando para depois surgir para nós um laudo um documento mas a pergunta que eu dirigi aos membros é o seguinte o senhor avalia que tanto a FEAM quanto a tanto a Secretaria de Estado e Meio Ambiente quanto a NM tem condições de detectar se os dados que forem fornecidos como no caso aí de Brumadinho sejam dados falsos se eles tem condições técnicas o senhor como membro da Câmara como falsos não para isso a Polícia Federal está correndo atrás eles são capacitados por aquilo que chegou a eles e aquilo que foi permitido a eles verem não acredito que foi permitido eles verem essas situações como acabei de citar muito obrigado Yuri pela Ciamad eu acho que a resposta já foi dada naquela primeira manifestação em relação ao Estado seja o IBAMA seja a NM a gente não tem capacidade técnica para falar que aquele laudo ele foi falso um laudo técnico apresentado com a RT isso é frequente com algumas informações falsas prestadas a gente consegue pegar lá no Lóxima a gente tem muita atividade agrocivo pastoio nós conseguimos pegar quando ele mente a gente pede planta topográfica de uso e ocupação do solo a gente pega a pessoa que está tentando fugir do processo de licenciamento ambiental mas em relação a laudos a gente não tem como realmente verificar a falsidade eu só quero salientar que a administração pública ela trabalha com o princípio da fé com o princípio da boa fé objetiva subjetiva é um princípio consagrado em lei nós trabalhamos dessa forma até que se prove o contrário aquela informação que foi prestada que foi dada com o órgão ambiental com a RT nós acreditamos que aquilo dali seja verdadeiro é um princípio já reconhecido pela Constituição Federal pelo STJ pela lei 9.784 de 99 que consagra o princípio da boa fé então nós acreditamos que aquilo que é levado ao órgão ambiental para a nossa competência é sim verdadeiro até que se prove o contrário algumas informações óbvio que a gente consegue verificar a falsidade outras como um laudo atestado de um RT que foi apresentado em NM que foi depois levado para o processo administrativo é impossível a gente não verificar eu só peço venho aqui deputado só que eu não me sentiria bem se eu não falasse isso discordo plenamente da fala do do conselheiro Grilo ao informar que o Estado ou os servidores eles buscam a celeridade de um processo ou de uma atividade ou qualquer que seja o empreendimento para depois procurar o emprego nessa empresa pelo que o senhor disse o que eu foi que entendi eu só quero falar que nós não pensamos assim nós não agimos assim e que se fosse desverdade também valeria o IBAMA que ele representava no momento muito obrigado presidente só fazer só um adendo porque a fala que eu ouvi aqui atentamente do do conselheiro Zé Grilo não foi que o servidor ele ele disse pelo menos é o que eu lembro ter ouvido ele disse que em face da escassez de pessoas de técnicos dessa área em face da própria qualificação do próprio servidor e pelos baixos salários que são apresentados pela SEMAD e órgãos que compõem essa área eles acabam perdendo para a iniciativa privada essas pessoas bom se eu ouvir diferente eu gostaria que o senhor Júlio Grilo pudesse presidente dissipar essa dúvida aqui para a gente o presidente eu concordo do Júlio pode ser colocado mas eu queria só Júlio eu eu senti também na fala que assim que essa interesse que esse essa esse desejo poderia sim eu sentia na fala também poderia ter um comprometimento na postura do do funcionário em avaliar o senhor falou que não sabia se isso teria essa é acho que o senhor vossa excelência pode por favor olha porque vai ter essas pessoas eu tenho mais duas perguntas para quatro pessoas eu vou ser muito breve Yuri você misturou duas coisas que eu falei você me desculpe eu não falei como você colocou eu ali certamente o problema de comunicação foi meu porque se você entendeu errado eu comuniquei mal tá o que eu quis dizer é o seguinte nós temos ali simultaneamente alguns processos um deles é o seguinte nós é o a CEMAD nos últimos anos principalmente no último ano ela criou um método interno para acelerar os processos de licenciamento esse método interno de acelerar os processos de licenciamento faz com que você pegue um licenciamento complexo como um de uma barragem tá e olhe ele mais rápido do que ele deveria ser olhado eu falei isso diversas vezes nas nossas reuniões não foi uma nem duas falei diversas vezes isso é uma coisa outra coisa é a seguinte os salários do estado são baixos porque que é que o estado não segura as pessoas com mais experiência gente ali com 20 30 anos de experiência em licenciamento são poucas as pessoas que eu conhecia da CEMAD do início da década de 90 eu nem sei onde é que estão mas eu não as encontro mais na CEMAD são raríssimas as pessoas que estão lá então em função dos baixos salários e as minerações sempre atraindo gente essas pessoas alguma parte dessas pessoas ambiciona ir para a mineração eu acho que isso deve ser legal mas eu não acho que isso é bacana essa troca o servidor estar na CEMAD e depois ser contratado por aquele para quem ele faz licenciamento eu não acho isso bacana acho até que pode ser legal agora eu não misturei as duas coisas eu não coloquei como sendo essa ambição de ser contratado pela mineradora como sendo a causa da aceleração dos processos de licenciamento é diferente e a causa dos processos vamos dizer a aceleração dos processos de licenciamento todas as estatísticas que vocês mesmo mostraram tem sido bem sucedida vocês devem estar licenciando praticamente o dobro do que licenciava 4, 5 anos atrás obrigado não é só isso o Yuri ok eu queria se os conselheiros pudessem ser breves porque eu tenho outros colegas que querem fazer uma pergunta e eu também queria chegar à conclusão dos trabalhos posso comentar senhor deputado senhor presidente senhor deputado o senhor gostaria de fazer dois esclarecimentos bem sucintos primeiro a questão da ANM da Agência Nacional de Mineração os técnicos são extremamente preparados para tudo que efetua só que falta gente isso é óbvio no questão específica junto a Semard e a Supran os técnicos são de alto nível eu tenho pelo menos desses 35 anos que eu trabalho nesse segmento de mineração em termos de recuperação ambiental processo de licenciamento avaliação diagnóstico ambiental para ver validade verificação de validade específica daqueles locais tudo isso aí a Supran atende perfeitamente bem o que falta talvez seja essa conectividade onde salário pesa em todo mundo eu conheço bastante gente que já participou da Semard em determinado tempo se afastou em função de oportunidades surgidas em outros mercados não especificamente mercado de mineração mas em demais mercados ou seja o que falta em tudo isso porque a pergunta não era especificamente isso é perguntar ao senhor se a Semard e a ANM tem técnicos suficientes e condições estruturais e técnicas de contrapor informações inverídas que foram enviadas senhor desculpe senhor deputado eu te entendi de outra forma me perdoe mas em suma eu acho que não só a ANM como a Supran como a Supran como um todo eles tem capacidade de fazer uma avaliação muito criteriosa de tudo mais e pelo que eu vejo até hoje eu nunca percebi nada em termos de alteração de procedimento em termos de adulteração de dados foi essa a pergunta vou ser mais claro para o senhor a Secretaria de Meio Ambiente se lhe for fornecido informações falsas como foi fornecido da Vale o senhor acredita que a ANM teria condições técnicas de verificar que aquelas informações seriam falsas ou a ANM ou a Secretaria de Estado eu acredito que sim senhor deputado acredito que sim obrigado obrigado é que eu agradeço desculpe aí a desinformação foi bem longa a discussão respondendo se a ANM e a Secretaria de Meio Ambiente tem estrutura pessoal para avaliar eu acho que não eu acho que tem uma demanda maior e ela não tem esse número de funcionários para o mesmo eu acredito que embora os técnicos de ambos os órgãos tenham muita capacidade técnica falsa estrutura orgânica e também não acho que mesmo em razão da capacidade técnica eles seriam capazes de verificar a falsidade de algum documento assim sem conhecer com detalhes os números de funcionários da CEMAD e da ANM a impressão que passa de fora de ver tanto dos representantes da ANM quanto de colegas que trabalham na CEMAD é que hoje não existe capacidade para fazer isso por quantidade de pessoal de instrumentos dos dois órgãos Sr. Presidente eu estou na fase de conclusão eu queria dizer ao senhor eu fiz uma viagem a Holanda nesses últimos dias estivemos na Holanda uma delegação que estava presente técnicos da ANM representantes do IBRAM os representantes do Ministério Público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente aqui e a gente queria conhecer o processo de licenciamento o processo tanto de licenciamento quanto de monitoramento da Holanda tido como referência hoje nas avaliações ambientais e um fato que nos chamou muita atenção senhor presidente que lá existe a MER é uma comissão independente para fazer avaliação de todos os procedimentos ambientais o que compõe essa comissão independente deputado Sá vossa excelência que foi presidente da comissão de meio ambiente é uma comissão composta por técnicos e compõe dessa comissão 35 técnicos e a disposição dessa comissão tem mais 300 outros técnicos que são cooptados de acordo com a necessidade de cada projeto e essa comissão independente após a entrada desse projeto no órgão ambiental da Holanda e as primeiras análises que são emitidas pelo órgão ambiental essas informações são emitidas para esse órgão e esse órgão faz é um órgão que toda a população confia e esse órgão faz uma avaliação técnica com todos os técnicos necessários e capaz de contrapor todas as argumentações que lhe foram enviadas e se posicionar favorável ou não àquele licenciamento o que eu quero dizer com isso senhor presidente hoje nós não temos uma comissão independente o que seria essa comissão independente seria no caso do Brasil seria os órgãos tanto a CEMAT quanto a ANM que não possui quadro técnico e não possui não possui condições de fazer a avaliação se uma informação falsa foi enviada por isso que eu tenho lutado tanto para a reestruturação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e sugiro que nessa nesse relatório final haja uma proposição não só de alteração no sistema de avaliação no sistema dos conselhos que eu concordo com o deputado Sargento Rodrigo e com outros deputados existe uma necessidade de uma reformulação mas também de uma reestruturação porque nenhuma alteração será conquistada se nós não tivermos uma estruturação técnica capaz de poder fazer uma avaliação de todos os dados que são fornecidos ao contrário disso todos nós ficaremos sujeitos às informações prestadas pelos empreendedores eles pagarem pelos laudos pelos estudos de impacto ambiental eu concordo eles pagarem pelos monitoramentos eu concordo o que eu não concordo é que essa relação seja totalmente dependente o que eu concordo senhor presidente o que eu não concordo é que o estado não tem intervenção direta isso nós temos que avaliar senhor presidente essa pode ser uma sugestão da comissão o estado fazer uma espécie de credenciamento das empresas mas os empreendedores pagar mas não pode ser os empreendedores que podem escolher quais são as empresas que vão atestar o laudo alto de monitoramento autoestabilidade ou até os estudos de impacto ambiental essa tem que ser e aí eu acredito o seguinte poderá ser uma das principais contribuições no relatório final dessa dessa reunião eu só queria deixar claro e essas perguntas foi com esse intuito o quanto que tanto os conselheiros quanto os funcionários das aí eu falo da NM da Secretaria de Estado e Meio Ambiente estão sujeitos a boa fé e as informações que lhes são prestadas eu não vejo nenhum problema por exemplo se o o conselheiro aqui o Júlio Grilo ele a Secretaria não tem hidrólogo peraí eu quero escutar o hidrólogo lá da Vale que deu o parecer peraí eu tenho algumas eu tenho algumas ponderações eu quero escutar ele e é por isso que nas nas reuniões do Copan e nas reuniões das câmaras e das suprans o empreendedor tem que estar lá também porque ele está com os técnicos capazes de tirar alguma dúvida e aí o Júlio Grilo com o seu entendimento ele pode contrapor não concordo com isso por isso 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 agora é bom saber seu presidente os nossos órgãos ambientais não tem estrutura e se nós não estruturarmos os nossos órgãos ambientais nós iremos continuar a mercer de todas essas informações e de outros laudos falsos como foi emitido pela Vale pela Tua Estúdio muito obrigado muito obrigado deputado Noraldino deputada Beatriz aqui deputada Beatriz Serqueira agradecer a participação do deputado Noraldino por favor eu poderia só prestar uma informação para o deputado claro por gentileza perfeito o senhor comentou especificamente sobre a questão da merna na Holanda gostaria de lembrar que a questão de 25 30 anos atrás nós fizemos a mesma proposta que o Estado de Minas semelhante exatamente dentro do mesmo modelo que funciona lá era só essa informação isso aí não foi avante mas a proposta nossa continua obrigado deputada Beatriz Serqueira presidente boa tarde boa tarde meus colegas parlamentares boa tarde os convidados que participam dessa reunião da comissão parlamentar de inquérito justifica boa tarde a imprensa aqueles que nos acompanham acompanham os nossos trabalhos eu estive conforme o presidente já relatou acompanhando os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito da câmara dos deputados que fez audiência pública hoje no período da manhã em Brumadinho e também estive acompanhando os trabalhos da mesma CPI em Brasília na quinta-feira motivo pelo qual justifico a minha ausência presencial aqui nos nossos trabalhos mas me permita presidente são quatro questões eu vou fazer de forma genérica de modo que aqueles conselheiros que se sintam em condições de responder possam fazê-lo acompanhei parte então dos debates e estou com um relatório que nos lembra algumas questões em Minas Gerais uma barragem de rejeito se rompe a cada dois anos em média 25% dos desastres em barragens no mundo acontecem em Minas Gerais outras dez barragens estão em condições iguais ou piores daquela que rompeu no dia 25 de janeiro em Córrego do Feijão além de centenas de pessoas já retiradas das suas casas por remoções preventivas da Vale e remoções que eu particularmente questiono muito bom esses quatro pontos ou pelo menos os três primeiros nos mostram que o debate sobre barragens não pode ser novo nem para a estrutura do Estado nem para a Assembleia Legislativa nem para nenhum de nós 25% dos problemas dos desastres com barragens no mundo acontecem em Minas Gerais e aí eu entendi uma síntese do que nos foi trazida essa comissão parlamentar de inquérito de que o parecer ele já chegava trabalhado com posições técnicas não era possível ter informações diferentes mas nós tivemos no caso específico do Córrego do Feijão um voto contrário que teve embasamento o voto contrário ele não foi um voto de opinião ele teve algum embasamento que foi levado ao Conselho no caso de Córrego do Feijão teve participação forte do movimento ambientalista teve audiência pública em Brumadinho eu já estive diversas vezes em Brumadinho e a população sempre relatou que sempre se mobilizou no questionamento a esse empreendimento em Córrego do Feijão então pergunto primeiro por que não foi considerada a manifestação dos moradores porque aqui a síntese quase unânime é de que o parecer nos foi trazido as informações técnicas foram levantadas mas existiam opiniões divergentes antes não é depois com base no rompimento como você se posicionaria já existiam posicionamentos anteriores divergentes as pessoas que estão nos locais dos empreendimentos se mobilizam o problema é que a gente não as enxerga a gente só as enxerga depois que rompe mas nós temos inúmeros movimentos que dão voz a essas pessoas que ficam invisibilizadas ficam ridicularizadas não por vocês mas ficam ridicularizadas nos processos políticos ficam invisibilizadas ninguém dá atenção até que rompe nós temos podemos citar inúmeros casos aqui mas como nós temos um objeto específico mas eu quero dizer que antes antes da reunião antes desses procedimentos existiam pessoas que já questionavam o empreendimento e que levavam aos espaços públicos esses questionamentos então a minha primeira pergunta presidente é essa porque não foi considerada a manifestação dos moradores de Brumadinho porque teve teve mobilização teve posicionamento em algum momento algum conselheiro presente aqui na nossa reunião votou contra empreendimentos semelhante ao de córrego do feijão dos que estão aqui terceira pergunta se vocês tinham conhecimento de que aquele empreendimento eu estava na mesa da audiência pública de hoje André com o ministério público com um relato muito contundente que valeria a pena depois nós aprofundarmos e ele relatou o inquérito que já estava aberto antes do rompimento da barragem então aquele empreendimento já era objeto de investigação do ministério público por uma série de irregularidades então se os conselheiros tinham conhecimento desse de que havia uma investigação do ministério público em relação àquele empreendimento e a minha quarta questão eu estou estou no déjà vu não sei se é o nome correto estou voltando a 2015 porque mesmo sem ser deputada eu acompanhei tudo o que aconteceu a partir do rompimento da barragem de fundão em Mariana e todas as consequências 20 mortes e as consequências que perduram até hoje e que persistem até hoje então como é possível 2015 2019 tanto tempo depois nós estarmos com os mesmos problemas de estrutura ninguém alertou o poder público de nada não sei se eu estou me fazendo entender no meu questionamento a agência de mineração disse que tinha três técnicos era a mesma coisa em 2015 com outro nome era a mesma coisa não tinha técnico para fazer a fiscalização o quadro da Secretaria de Meio Ambiente então cada um tem conhecimento de cada deputado aqui eu sou uma defensora dos serviços públicos sou uma defensora de concursos públicos sou uma defensora do fortalecimento do Estado nós não deveríamos ter fortalecido o Estado de 2015 quando rompeu o infundão para que nós pudéssemos no mínimo tentar impedir o rompimento de novas barragens a Tud Sud gente tem um relatório de mais de dez barragens que ela atestou aqui em Minas Gerais que ela internamente está revendo o seu relatório que provavelmente todos os procedimentos passaram pela discussão e pela votação dos senhores e das senhoras a própria empresa depois do rompimento está reavaliando mais de dez barragens que ela ela deu laudo e está fazendo uma avaliação interna então assim estarmos aqui não impede que daqui a dez minutos outra barragem rompa né estarmos aqui sem que nós possamos identificar as falhas no sistema nós vamos voltar até outro deixa-fú Mariana Brumadinho e a dúvida de qual é a próxima cidade se nós não alterarmos a estrutura que não atende a um estado de barragens então André eu faria esse alerta para nós enquanto comissão parlamentar de inquérito por isso porque o que foi dito aqui dos problemas estruturais da ausência de condições de fiscalização ágil foi dito em 2015 e o que aconteceu em Minas Gerais que hoje nós velamos os mortos que nós velamos e mais de 30 famílias a faixa estava lá hoje Gustavo a mesma faixa atualizada com o número de pessoas que não foram devolvidas às suas famílias ontem todos nós celebramos nas redes sociais nos grupos do WhatsApp o dia das mães e muita gente não teve mãe para abraçar ou não teve filho para abraçar ou teve que explicar para filho porque a mãe não estava na casa não é pouca coisa o volume de mortes produzido pela mineradora no rompimento da barragem de Brumadinho eu tenho certeza que todos nós temos essa sensibilidade mas é preciso avançar então eu deixaria presente essas quatro questões então para que nós tenhamos isso a consideração da comunidade atingida pelo empreendimento porque eu anotei aqui as informações são dos empreendedores por quê? nós não conseguimos fazer um processo mais equânime porque o empreendedor nós estamos falando da mineradora não vou achar não gente a mineradora é uma mineradora que tem um lucro em 2017 e 2018 a Vale acumulou lucros bilionários então a empreendedora quando a gente fala é uma forte empreendedora com poder político econômico que atua em todos os órgãos do Estado inclusive no judiciário o crime de Mariana não é crime não é homicídio mas não por decisão do poder judiciário então não é qualquer coisa não é um empreendimento menor do que nós estamos falando então não vi equidade na escuta do empreendedor e da e da comunidade atingida não é porque quem vota favorável vocês podem por favor me corrigir se eu estiver errada mas o voto favorável acompanha o parecer quem vota contrário tem que construir todo um arcabouço de argumentação para ter o direito de votar contrário não é então assim não teve não tem equidade no mínimo na escuta quando vai se decidir empreendimentos na próxima semana eu estarei em cerro conversando aquilo que o conselho municipal não quis fazer foi ouvir a população eu não sei se vocês sabem existem estratégias da mineradora a mineradora manda os seus funcionários eu participei de uma audiência pública em Sarzedo que aconteceu isso um monte de gente com a mesma blusa cor de blusa eu cheguei meio desavisada tentando entender a mineradora encaminha seus funcionários coloca os seus funcionários para exercer um papel que muitas vezes o funcionário não quer exercer mas nós estamos dizendo do emprego das pessoas então quando vai numa audiência pública numa reunião o empreendedor ocupa todos os espaços e a população não consegue entrar para dar a sua opinião muitas vezes ou então pega algumas pessoas daquela comunidade para atestar para atestar que eu estou trabalhando e se eu estou trabalhando eu moro na comunidade então nada de mal vai acontecer então utiliza a própria comunidade a dinâmica do empreendedor não é uma dinâmica correta é uma dinâmica e aqui nós já aprendemos é uma dinâmica que mente a mineradora mente em todos os aspectos para o seu empreendimento me trouxeram aqui o lucro líquido da Vale ano passado foi 6,8 bilhões de dólares é esse o empreendimento que nós estamos falando aqui quando a gente fala de ouvir os empreendedores de ter a opinião dos empreendedores da presença dos empreendedores alguém com 6,8 bilhões de dólares de lucro líquido o poder de atuação dessa mineradora eu acho que nós não podemos desprezá-lo para achar que é mais um empreendimento não é é um empreendimento grande poderosa tem um eu não vou ler na íntegra não mas todo mundo já deve ter lido tem uma repórter do baile tem uma reportagem do baile da lama do repórter Brasil que exatamente exemplifica as relações que vão perpassando perpassando todos os poderes então é com isso que nós estamos lidando então as perguntas são essas porque não foi considerada a manifestação dos moradores de Brumadinho se em algum momento os conselheiros aqui já votaram contra empreendimentos semelhantes a esse que nós estamos discutindo se tinha um conhecimento do inquérito aberto pelo Ministério Público antes do rompimento o inquérito é anterior ao rompimento e o que aconteceu com Minas Gerais que nós não conseguimos reestruturar os órgãos do Estado no modelo de fiscalização com mais eficácia comparando a 2015 porque as dificuldades estruturais eram relatadas em 2015 foi alertado o governo não fez nada o que aconteceu se alguém tiver condições de me responder são essas as considerações presidente obrigada muito bem as perguntas de vossa excelência são para cada um dos membros isso mesmo aos que puderem responder aos que tiverem condições de responder eu só espero que não tenha ninguém sem condições de responder eu não gostaria de passar para esse silêncio constrangedor já me bastou por gentileza o da o último que eu passei Júlio César Grilo Júlio Grilo porque não consideraram as manifestações da sociedade eu acho que isso para mim fica claro até na própria composição do conselho hoje a sociedade civil tem um único voto porque não tem jeito de tirar completamente a sociedade civil isso não é correto a paridade conceitual que deveria ser usada na formação dos conselhos é 50% do estado nas suas diversas instâncias e 50% da sociedade civil sem fins lucrativos sem interesse em lucro esse é o conceito dos conselhos mas acontece é que não o conselho está montado de tal forma que é para a sociedade apenas referendar aquilo que já se sabe que será deliberado então por exemplo aí eu vou aproveitar para fazer aqui eu não sei porque a Maria Tereza Corujo a Teca não está aqui hoje mas ela desculpa não mas ela ela só o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Beatriz disseram que ela já esteve aqui conosco mas não foi por isso a ausência dela ela foi convidada assim como todos os demais membros da Câmara Técnica e ela não está aqui presente porque ela tinha se não me engano um outro compromisso se não me engano em Brasília em Brasília não é isso? mas ela foi convidada assim como todos os outros membros então tá então falando aqui olha o papel da Teca durante o ano de 2018 como representante da sociedade civil foi exemplar ela realmente estudou todos os processos ela chegava com relatórios extensos sobre cada processo e foi ridicularizada no conselho mais de uma vez foi combatida no conselho mais de uma vez quer dizer a sociedade civil ali tá com pouca pouca chance vamos aqui fazer uma ressalva por exemplo quando tem alguns assuntos muito polêmicos todos daqueles que vão pela sociedade civil e se inscrevem tem direito a voz mas esse tem direito a voz também relativo porque o voto já tá já tá pronto a gente já sabe qual é a situação e aonde que vai chegar você perguntou sobre se alguém votou contra bom as atas de reuniões são públicas eu votei contra todas as barragens que foram apresentadas e sempre dizendo o seguinte gente vocês não estão vendo que esse troço vai cair? tentando sensibilizar os conselheiros eu passei um ano tentando sensibilizar os conselheiros votei contra todas as barragens e votei porque do ponto de vista técnico eu tenho alguma base pra poder falar aquilo eu tava achando que o negócio da forma que tava sendo feito da forma que tava sendo levado e eu vou trazer inexoravelmente novos movimentos bom sobre se conhecia a ação já do MP antes não eu não conhecia como ficamos de 2015 pra cá da mesma forma o sentimento e eu não posso fazer essa afirmação mas o sentimento que eu tenho é que a pressão do poder econômico das mineradoras se acentuou de 2015 até 2018 do ponto de vista de vamos dizer assim facilitar ainda mais os processos de licenciamento esse é o sentimento que eu fiquei com ele ao longo dessa história falar contra barragem na câmara de atividades minerárias não levava não levava nada bom próximo não deveríamos ter reforçado o estado claro não só deveríamos ter reforçado o estado como deveríamos também ter começado a questionar os fundamentos os conceitos por que que nós não fazemos análise de sustentabilidade nós queremos viver num Brasil insustentável é aquele negócio uma barragem que possa colocar em risco o rio são francisco pô pelo pouquinho não é óbvio que uma barragem que possa colocar em rio ou em risco o rio são francisco não deveria passar por uma análise de sustentabilidade ela não passaria então eu acho que o próprio fato de se não se fazer análise de sustentabilidade é porque muito empreendimento não passa nelas então nós não melhoramos de 2015 para cá não nós pioramos pioramos e a última bom essa pressão que você viu lá nos conselhos com a mineradora levando um contingente para poder vamos dizer assim no mínimo contrabalançar os representantes da sociedade civil é uma prática comum é uma prática comum a prática que mais me preocupa não é essa é dos bastidores que é aquele negócio por que que todo prefeito se sente chantageado por que puxa vida se eu forçar a barra aqui se eu for exigir um nível de segurança um pouco mais alto se eu for exigir segurança para a minha sociedade a mineradora já disse que vai pegar aí e vai embora e eu vou ficar a ser receita gente por que que a gente aceita essa chantagem até hoje é questão de virar para o minerador e falar o seguinte você não quer fazer bem feito não não me devolve o seu direito de lavra que eu vou leiloar ele vai ficar assim de gente querendo pegar aquele lugar porque o resultado do lucro astronômico nós já tivemos aqui a tonelada de minério a 35 dólares já tivemos a cento e tanto e a diferença entre esses dois valores esse é resultado líquido praticamente por que que é que então não se poderia fazer ou estarmos fazendo uma mineração com qualidade com segurança no nosso estado por que e por que que essas mineradoras sabendo que não fazem que tem margem para poder fazer uma coisa de boa qualidade chantagem os prefeitos esse é o problema vai conversar com o Vitor Penido vai conversar com o prefeito de onde for ele fala assim não pelo amor de Deus não tira a mineração daqui não que você vai me fazer perder receita uai mas peraí aqui e por que não fazer bem feito porque vai diminuir um dois por cento do lucro dos 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 acionistas não pode ser dessa forma realmente não pode olha os princípios de prevenção e precaução não tem sido seguidos pelas mineradoras e em parte também pelo estado nos seus processos de licenciamento e nos conselhos os conselheiros via de regra não seguem os princípios de prevenção e precaução tá eu hoje li uma notícia muito interessante no jornal que o superior tribunal de justiça deu ganho de causa aquele negócio aquela história do indúbio pro nature em caso de dúvida vota pela preservação nosso caso não em caso de dúvida você vota pela mineração tá era isso mais alguém por favor claudinei claudinei da nm deputada a sua primeira pergunta eu acredito isso é uma opinião minha que só vai começar a ver realmente a igualdade quando tiver a reformulação do conselho o conselho hoje realmente ele não é igual né então isso só vai essa essa a população vai só começar a ser ouvida e e ter voz quando realmente o conselho for reformulado e isso ficar igual né porque hoje a realidade é fato não é né a sua segunda pergunta é votou contra empreendimento como corra do feijão que eu me lembre de descomissionamento de barragens eu sei se a pergunta é justamente essa eu nunca votei eu nunca participei eu acho que foi até a primeira eu acho que o Breno pode até confirmar foi a primeira em pauta então eu nunca tinha votado é se eu conhecia a investigação do MP não conhecia não conhecia e com relação a sua última que é de 2015 para cá o que que aconteceu na verdade não aconteceu nada porque continua a NM que antes era DNPM continua do mesmo da mesma forma mudou o nome exatamente e aqui como servidor da NM eu só queria deixar claro uma coisa se não fosse os servidores que os servidores lá da ponta que vestem a camisa que assumiram essa questão de barragem porque ninguém queria assumir ninguém queria ser da divisão de barragem se não fosse esse servidor estaria pior ainda então assim conseguimos melhorar sim desde 2014 para cá derculando para cá melhorou sim um pouco falta muito para estar no ideal mas graças a esses servidores a essa equipe que melhorou um pouco temos o SIGBM igual eu já falei algumas vezes que é uma ferramenta que veio nos ajudar entretanto ela é autodeclaratória esse é o grande questionamento dela então a gente como o deputado disse a gente acaba partindo da boa fé só fica criando fica acreditando na boa fé do empreendedor caso essa premissa não venha o sistema acaba sendo todo comprometido então a gente precisa criar um sistema a gente está até eu estou indo para Brasília amanhã participar do grupo de trabalho na ANM para a gente ver a resolução número 4 e começar a ver essa questão da gestão cobrar das empresas essa questão da gestão e como nós fazemos um controle melhor nosso interno para conferência de informações porque hoje é o nosso grande gargalo essa questão de informações que nós simplesmente acreditamos então é isso muito bem Evandro Carrusca do Cefete Cefete eu eu sou suplente do Cefete mas posso adiantar que a titular Adriana por várias vezes votou o contrário outra situação quando eu fui para esta reunião eu fui para um descomissionamento de uma barragem que é o que nós lutávamos há muito tempo só que para descomissionar você precisa ter todo um acompanhamento e etc a engenharia é complexa mas o fato de descomissionar e passar a usar depósitos em Cava Seca que a própria empresa faz isso lá no norte do país a Vale faz isso lá no norte isso para a gente era o sonho é o que a gente queria então eu fui para votar sim só que não tive algumas respostas independente se é da civil da comunidade civil ou se é da da Semad dos técnicos da Semad da Supri ou se era da empresa não tive algumas informações que me dava segurança pura e simplesmente para dizer que estava correta haviam várias condicionantes que deviam ter que ser cumpridas que nesse um mês e meio antes que a ruptura aconteceu praticamente um mês e meio depois isso não dava tempo para acontecer como também os resultados dessa autorização não tinha nada a ver com a ruptura porque a ruptura como a senhora acabou de dizer já tinha laudos anteriores que nós não sabíamos eu pelo menos não não sei o pessoal mas eu não então o que me preocupa é descomissionamento excelente é o que nós precisamos nós estamos com barragens aqui muito piores do que essa com um agravante água contaminada porque era tratamento para beneficiamento de ouro e se isso romper a catástrofe será muito maior está abandonada há cinco seis anos sem nenhum monitoramento sem ninguém há sete anos certo e que uma barragem aqui eu coloquei exatamente isso como ficaria o monitoramento da barragem descomissionada para que eu votasse pela abstenção porque eu não tive essa resposta e nós estamos com eu falei aqui mais cedo algumas bombas armadas por causa dessas situações temos casos muito piores do que feijão que pode acontecer então descomissionamento é o que nós desejamos dentro de geotecnia de engenharia de de pós monitoramento e muitas outras coisas que também tem que ser respondido tecnicamente sobre as outras duas questões eu não tenho informações e eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade e reforçar o que o deputado sargento rodrigues colocou eu não participei e essa menina toda hora fala comigo e também está incomodada nós não participamos de nenhuma reunião com a Vale do Rio Doce presidente quando o senhor referir essa menina como é que é o nome dessa menina não sei me desculpe qual menina que o senhor está se referindo por favor se apresente no microfone por favor por causa das notas está aqui gráficas se você refere a menina fica muito pessoal obrigada é Fabiana Fabiana de que Fabiana Aparecida Garcia pela Federa Minas Federa Minas obrigado presidente você estava presente eu não estava presente na última reunião essa prévia não estive presente há mais de um ano não participo eu já participei de algumas mas há muito tempo eu não participo e eu participei de uma eu só queria deixar isso registrado porque foi trabalhado o tempo todo como sendo foi trabalhado o tempo todo como sendo todos os conselheiros e eu não me coloco dentro desse todos é isso que eu gostaria de reforçar deputado sargento era só para orientar o nosso representante ali é a primeira vez que eu participo é só orientar porque ele fez a pergunta direta para a Fabiana que as perguntas tem que passar pelo presidente desculpa só isso é a minha primeira vez o resultado final foi atingido deputado André só para aproveitar a experiência técnica do Evandro na sua opinião não prefeito dessa CPI mas todos os assuntos conexos que aparecem aqui a gente remete para apuração de outras comissões aqui da casa você falou que você de cabeça sete ou oito barragens em condição muito pior você poderia listar algumas? não eu citei que uma que tem mais ou menos seis, sete anos que está desativada não sofre nenhum monitoramento em Nova Lima e acima as informações que eu tenho e vou dizendo bem claro não são oficiais as informações que eu tenho é de que ela está não está sofrendo nenhum monitoramento e uma barragem sem monitoramento a tendência é a liquefação e a liquefação é a explosão da barragem é o resultado final só que é uma água contaminada por produtos químicos essa as duas que romperam o estrago foi horroroso mas ainda não tinha o agravante das substâncias químicas nessa água então além do que já aconteceu pode ser pior é isso que eu estou chamando a atenção esse monitoramento ele é importante antes, durante e depois da barragem pela hora senhor presidente deputado Noraldino depois de seguir deputado Sábio Sousa Cruz senhor presidente tem uma pergunta aqui que é muito importante que eu me dirijo ao senhor Claudinei senhor presidente nas reuniões passadas na reunião passada onde teve aqui três técnicos da Vale nós perguntando para os três técnicos da Vale qual seria a consequência se a Vale não tivesse o atestado de estabilidade da barragem B1 e aqui nós estamos diante de uma pessoa que pode responder essa pergunta publicamente senhor Claudinei se a barragem B1 até o Júlio está aqui também puder responder se a barragem B1 não tivesse a declaração de estabilidade qual seria a consequência para o complexo do feijão para a mineração naquele local porque nós vimos a pressão nós vimos a pressão e o senhor Makoto Namba falou que foi pressionado pela Vale a tomar a dar o laudo de estabilidade isso significa que se ele não tivesse dado o laudo de estabilidade teriam grandes consequências na mineração naquele local quais seriam as consequências deputado Claudinei a ANM caso não tivesse sido emitido a declaração de estabilidade a barragem seria interditada e seria feita a evacuação de toda a zona de auto-servamento ou seja o complexo todo teria que parar porque a zona de auto-servamento era o complexo e qual o impacto financeiro o senhor tem como mencionar o impacto financeiro da paralisação isso aqui de bate-pronto eu não teria como então o senhor afirma que com a não declaração de estabilidade o complexo pararia as atividades do complexo pararia sim seria interditado estaria em nível 2 1 2 3 e seria evacuado a zona de auto-servamento muito obrigado mais alguém para responder os questionamentos da deputada Beatriz Serqueira passa agora a palavra do deputado de Sábio Sousa Cruz boa tarde a todos registro aqui a satisfação de encontrar alguns velhos conhecidos e eu precisava fazer algumas manifestações aqui primeiro dizendo que assim como o doutor Iuri incomodou muito as observações feitas pelo ex-representante do IBAMA eu já sou meio jurássico nessa área e eu acompanho desde a criação desde antes de fundação da FEAM na antiga superintendência de meio ambiente ligada à então secretaria de ciência tecnologia e meio ambiente que foi o embrião que depois veio a se constituir na FEAM que durante muito tempo foi o suporte principal do licenciamento ambiental em Minas até que isso na década de 2000 isso foi mudado e passou uma estrutura um pouco diferente e eu dou um testemunho que os servidores da área ambiental com quem eu convivi nesses longos anos inclusive na condição de secretário de estado eles acumulam além da formação técnica uma característica de militância eu percebo nos servidores de uma maneira geral um comprometimento de vida com as questões ambientais com a preservação do meio ambiente e o que dá inclusive um sentido ético ao trabalho que eles realizam então como eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui porque não me parece cabível fazer um tipo de observação de que como a empresa pode contratar um servidor que o servidor entre aspas o senhor Grilo falou que deu a sua licença e eu lembro que servidor não dá licença nenhuma servidor no máximo emite parecer e o parecer é constituído dos pareceres de vários técnicos de várias áreas e que a decisão de um licenciamento em Minas Gerais desde que ele foi estruturado assim ainda ao tempo da ditadura sempre permitiu a participação da sociedade por isso que sempre se chamou o conselho de política ambiental porque a decisão da concessão de uma licença é uma decisão política em que a sociedade faz uma avaliação se os eventuais ganhos daquele empreendimento superam os prejuízos e tomam essa decisão de maneira legítima diferentemente do sistema federal que eu nunca vi o senhor Grilo responder onde um técnico sozinho sem que ninguém possa auditar a sua observação o seu parecer ele simplesmente emite a licença e está emitida e ponto final aqui não em Minas Gerais a decisão sempre foi coletiva preserva-se o caráter coletivo aberto plural transparente para que a sociedade saiba o que está acontecendo é por isso que nós estamos aqui reunidos para saber como é que fulano votou como é que fulano votou quem é que deu o parecer tal quem é que deu o parecer qual diferentemente do Ibama onde isso não há lá não há isso lá não tem conselheira Teca lá não tem conselheiro Grilo lá não tem conselheiros X Y Z que pode questionar que pode debater que pode tentar voltar atrás mudar a posição essa constituição da Câmara Técnica que foi tão combatida aqui como qualquer obra humana pode merecer aperfeiçoamentos mas eu quero dizer que ela é muito melhor muito infinitas vezes melhor do que os outros sistemas que existem paralelamente no país não há nenhum superior a esse não posso concordar de dizer que só tem um representante da sociedade será que o representante do CREA representa quem o Conselho de Engenharia representa quem o Conselho de o a Secretaria de Governo a não ser que nós estamos de um governo que está cooptado pela mineração porque nós temos Segov nós temos Sedex nós temos Secri nós temos todos os representantes do poder público e o poder público coloca um governador com legitimidade do voto popular e é esse governador que vai indicar esses membros eles não caem do céu não caem de paraquedas não eles são indicados para ir lá e quanto a questão da pessoa sair da secretaria do CISEMA e ir trabalhar na iniciativa privada eu registro que hoje tem uma previsão muito bem definida de uma quarentena existe uma quarentena prevista e foi na minha gestão pela primeira vez que nós abrimos vários processos administrativos para verificar esse tipo de vir de um lado vir para o outro vir para o lado vir para o outro mas a gente devia preocupar aqui sim também com outro tipo de quarentena é quem sai da iniciativa privada representando outros interesses e é colocado lá dentro para lá dentro fazer alguma coisa que interessa não aos técnicos não ao meio ambiente mas para quem o colocou lá essa outra quarentena eu não vi ninguém falar aqui e essa é tão ou talvez mais importante é um advogado que sai do escritório que trabalha com licenciamento ambiental que é colocado num posto-chave é um superintendente ou um secretário de fiscalização que sai de uma área incompatível para onde ela vai e isso aqui sim nós temos que ficar atento essa outra quarentena não está prevista em lugar nenhum e dela nós precisamos dela nós precisamos agora o que é preciso a gente quiser aperfeiçoar a composição da Câmara não vejo nenhuma dificuldade mas queria dizer e aqui perguntar onde há um sistema melhor onde há um sistema mais aberto mais transparente com mais clareza do que o de Minas Gerais eu desconheço tanto que a nova legislação ambiental de 2016 de Minas Gerais está servindo de modelo para várias unidades da federação que viram aqui alguns avanços muito importantes que foram feitos por Minas Gerais com uma participação decisiva dessa Assembleia Legislativa a legislação nasceu aqui o projeto de lei que veio do executivo para desgosto meu veio uma tragédia veio uma tragédia e foi aqui nessa casa numa discussão aberta coletiva plural transparente que se chegou a essa formatação então acho que a gente não pode e assim tudo que eu vejo falar como se aquele empreendimento em tela que nós estamos falando que resultou nessa morte trágica de três centenas de pessoas as licenças que estavam em vigor referente a esse empreendimento eram todas na lei anterior todas todas as licenças eram da lei anterior não é da lei atual que está sendo questionada não não é que passou em câmara nenhuma não passou em câmara foi o descomício de amendamento que não chegou a ser feito pelo que a gente ouviu em todos os depoimentos aqui as licenças que haviam em vigor lá eram foram dadas no sistema anterior no sistema anterior que era uma coisa muito esquisita que tinha uns conselhinhos em cada supran uns conselhos assim tinha um conselheiro que ia votar vestido de tiradentes um outro ia vestido não sei o que lá e todo mundo sempre dizendo amém a um único membro em cada conselho que invariavelmente era um membro do ministério público que de uma certa forma se apropriou indevidamente ilegalmente do sistema de licenciamento em Minas Gerais e a legislação em 2016 resgata isso e além do mais se alguém se inconformar com a decisão da câmara porque a julga inepta porque a julga viciada ou por qualquer razão pode recorrer ao conselho ao plenário do COPAN ainda há essa hipótese de recorrer em grau de recurso ao plenário do COPAN onde dezenas de pessoas de todas as áreas vão ter que se debruçar e analisar onde tem esse sistema onde tem melhor no IBAMA é melhor no IBAMA o superintendente dá uma canetada e está concedida licença pelo amor de Deus não, não dou a palavra não, você já falou demais e toda vez que você fala que você vem com essa bobageada toda vez que você vem cá vem falar do sistema de Minas que é o melhor que tem e não abre a boca para falar de um sistema que é monocrático como é o do IBAMA como é a NM onde não tem clareza onde não tem transparência onde não tem acesso não vão respeitar Minas Gerais sempre esteve na vanguarda da legislação ambiental do país e a legislação de 2016 colocou Minas ainda mais na vanguarda e se nós quisermos fazer algum aperfeiçoamento como qualquer obra humana ela é passível disso agora deixar de reconhecer o que Minas Gerais evoluiu e o que representa na média os técnicos do sistema é de uma injustiça atroz atroz porque não é baixo salário que faz a pessoa se corromperão nós estamos vendo isso aí nas grandes empreiteiras no judiciário gente que ganha muito ganha muito e eu vejo lá vi e convivi com técnicos ganhando muito aquém de sua capacidade e dedicando de manhã de tarde de noite com dificuldade e devotados a causa ambiental isso é um testemunho que eu não poderia deixar de dar aqui porque eu não ia dormir se em passo não fizesse isso esse é o testemunho que eu dou de quem conviveu anos e anos com os técnicos da semante então se houve algum desvio de A, de B ou de C aponte aponte vamos procurar vamos penalizar mas julgar todo o técnico todos os técnicos no mesmo balaio de suspeição isso é de uma indignidade inaceitável inaceitável isso eu não posso deixar que passe aqui o partido porque eu não dormiria bem com a minha consciência porque eu estou testemunho de gente ganhando miséria e empenhando fora de horário sábado domingo na época de Mariana Minas o Cisema foi o primeiro órgão do estado a chegar na barragem do Fundão primeiro e foi quem lavrou o alto de infração que registrou que resultou no pagamento da multa porque as outras multas lavradas não foram pagas por quê? porque foram lavradas às vezes na festividade na busca de holofotes a que foi paga foi a que o Cisema lavrou ela era a multa devida por isso ela que teve que ser paga e já foi recolhida aos casos públicos então fica aqui esse registro se nós quisermos aperfeiçoar a composição das câmaras seja o que for na legislação estadual contem comigo mas para a gente julgar o bebê junto com a água da bacia não conte comigo até porque nós não temos no Brasil bacia melhor na área ambiental do que é de Minas muito obrigado doutor Sargento Rodrigues presidente eu gostaria aqui de primeiro esclarecer ao deputado Noraldino que quando eu me referi a genocídio é a expressão para se referir a uma morte mais ampla a um número maior de pessoas e devo esclarecer aos deputados que como advogado eu sei perfeitamente o que é o conceito do tipo penal previsto em relação a genocídio mas eu queria me referir a uma morte de inúmeras pessoas acredito que esse ponto deve ficar claro para o nosso deputado eu presidente gostaria aqui também de concordar parcialmente com a fala do meu colega deputado Sábio Sousa Cruz eu em nenhum momento estou aqui desde o início dos trabalhos eu não ouvi ninguém aqui fazer nenhuma generalização quanto a técnico nem da FEAM SEMAD ANM não houve nenhuma generalização quanto ao trabalho dos técnicos eu não ouvi se alguém aqui ouviu por favor me desminta agora a forma que o nosso conselho está montado o próprio deputado Nolaldini aqui concordou e eu acredito que o relator também concorda o conselho o próprio representante aqui da ANM também concordou a forma mas aí é órgão federal aí é órgão federal se eu tivesse competência para fiscalizar os órgãos federais ou para legislar nessa área eu não teria dúvida nenhuma que eu estaria também atuando de forma firme e clara objetiva infelizmente infelizmente eu ouvi aqui e aqui presidente eu faço a seguinte pergunta para o senhor Breno Esteves Lasmar eu ouvi aqui algumas colocações em face da falta de recursos humanos servidores da SEMAT da ANM e eu vi aqui a pergunta feita da seguinte forma olha essas pessoas teriam condições de detectar isso e isso a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte a falta de servidores porque é claro e todos nós temos conhecimento todos nós aqui sabemos que falta a própria deputada Beatriz Serqueira colocou aqui muito bem e que mesmo acontecendo o fato envolvendo essa marca lá em 2015 as autoridades não tomaram conhecimento agora eu não estou preocupado se era governo A, B ou C não tem essa preocupação não esse dia eu vi um texto aí muito contundente chamado Baile da Lama que perpassa acusações por diversos governos eu não estou preocupado se é governo A, B ou C não estou preocupado é que realmente os órgãos competentes fiscalizem e a pergunta que eu faço senhor é o seguinte independente do número de servidores as condições de fiscalização é uma coisa são precários isso é óbvio mas eu pergunto o senhor retira a falta de servidores ou a defasagem de servidores retira dos órgãos ambientais a competência prevista na lei a qual ele foi constituído e está prevista na lei retira a competência porque se retirar então aí eu vou me retirar daqui por gentileza por gentileza sem problema pode responder senhor deputado é Breno pela semade a falta de servidores não retira competência legal nem atribuições finalidades nem competências o que a falta de servidores pode causar é uma limitação na capacidade de resposta daquele órgão é óbvio isso é nessa semana não vou falar de onde eu vim polícia militar inclusive é objeto da minha monografia do meu curso que eu terminei de concluir sobre a capacidade de resposta se você não tem efetivo se você não tem viatura se você não tem armamento tem equipamento tem munição não tem nada como é que você responde isso é fato agora retirar a responsabilidade não pode retirar porque parece que do jeito que as coisas estavam caminhando aqui parece que estavam retirando a legislação ambiental em Minas Gerais ela pode ser exemplo para o país eu participei dela agora recentemente de todo o processo de discussão inclusive o senhor Júlio Grilo deu uma consideração uma contribuição muito boa a Teca deu uma contribuição a senhora Maria Tereza Guruj muito boa e os movimentos sociais ambientais deram uma contribuição muito boa porque infelizmente se não houvesse pressão popular o projeto Mar de Lama não saia do papel agora se quiser o exemplo nós vamos buscar a legislação passada eu sei onde ela parou porque parou eu sei agora sim agora ela é referência para o país mas é agora no projeto nós votamos agora porque antes não era eu ouvi deputado Sábio Sousa Cruz eu estava aqui no plenário quando o ex-líder de governo o senhor deputado Duval Anjo apresentou a emenda nos 45 minutos segundo tempo dando essa total autonomia para o governador avocar para si os projetos prioritários eu estava aqui eu contestei eu protestei da tribuna mas passaram o rolo com pressão em cima da gente e dizer que os outros governos já vou adiantar dizer que os outros governos eram santos não era também não eu é que não tinha me aprofundado nessa questão porque nós só passamos a aprofundar com mais atenção nós que não somos da área que não buscamos ter uma atenção mais atenta à questão específica ambiental a promiscuidade dos nossos órgãos e determinadas pessoas existe sim e existe até hoje os tentáculos da Vale estão em todo lugar os tentáculos das mineradoras estão em todo lugar está aqui na Assembleia está aqui na Câmara Federal está lá no Senado está lá no antigo DNPM eu disse aqui e vou repetir infelizmente esse DNPM foi cabido de emprego a vida inteira de pessoas que indicado por deputados por senadores que estavam lá a serviço a serviço de quem? do interesse do empreendedor agora esses representantes aqui dos órgãos de governo vão dizer sempre amém sim por quê? porque se contrariar o governo não é esse o governo não o governo anterior do PT o governo de Anastasia de Aécio de todos os outros se dissesse contra a gente sabe que vinha represália sim vem represália ser servidor de carreira por que você votou contra? o Estado tem interesse tem interesse de arrecadar porque infelizmente quem senta na cadeira de governador e entra governador e sai governador só pensa em quanto vai lucrar para o Estado quanto vai entrar de tributo quanto não vai se isso vai melhorar para o Estado se não vai não sei se foi o senhor Júlio Grillo acabou de falar que o prefeito fica refém vai querer o senhor no município? então olha aí o que está a Secretaria Ambiental essa questão o senhor falou talvez até sem saber nós tivemos com a CPI com sete deputados em Brumadinho o prefeito de Brumadinho não foi lá a sua excelência o prefeito de Brumadinho não foi lá nós já pedimos eu pedi até o presidente para reforçar o pedido das informações para que o prefeito informe a CPI nos últimos dez anos se houve convênio com a Vale se houve convênio de cooperação acordo ou qualquer repasse de recursos a qualquer título para o município porque aí eu vou saber porque que não foi aí eu vou saber e ele está convocado nessa comissão olha infelizmente as pessoas continuam esquecendo continuam esquecendo e aqui na Assembleia também continuam esquecendo nós temos hoje 238 pessoas debaixo da terra que morreram por quê? porque os nossos órgãos não foram capazes ah não a Vale falou que a estabilidade da barragem está aqui no parecer da SUPRE não a Vale informou que está tudo bem a Vale disse isso a Vale apresentou atestado X Y Z está tudo bem olha se o parecer da SUPRE está tudo bem está aqui as principais páginas que eu destaquei se está tudo bem no parecer da SUPRE então eu voto favorável deputado Noraldino chegou numa convergência comigo Beatriz Sequeira o próprio André Quintão nós temos que rever a composição do COPAN sim a sociedade civil organizada secretaria de governo secretaria de desenvolvimento social não não para mim não é não viu senhor Júlio Guilherme o senhor pode ficar tranquilo para mim para este deputado não para este deputado a sociedade civil organizada não é isso não não foi à toa que eu perguntei para o senhor aqui no início da reunião por que o senhor absteve porque eu entendo que o senhor teria que ter uma postura mais dura o senhor explicou por que o senhor absteve que parte o senhor era a favor mas depois que desclassifica de 6 para 4 você falou opa peraí aí não aí vocês estão juntando licença instalação licença disse daquilo botando um só a relação aqui ao meu ver da SEMAD especialmente da SEMAD e o COPAN tem uma coisa que para mim está muito clara e eu posso receber o voto vencido aqui nós somos 7 pressa a Vale sabia que a barragem estouraria a qualquer momento não foi por um acaso que tivemos painel internacional B a painel internacional B fraturamento hidráulico problemas do piezômetro a Vale sabia e a Vale apressou a aprovação no COPAN por que? porque ela precisava aprovar ela precisava continuar e se ela não fosse aprovada o que ela teria que fazer? eu concordo que falta servidores que é precário que a relação é ruim mas não tira a responsabilidade porque senão você vai mandar o policial para a rua e falar assim olha você vai não tem mais responsabilidade porque falta efetivo o governo Pimentel por exemplo prometeu 12 mil policiais ele saiu ainda tinha déficit que não conseguiu ele repor nem os que saíram nem os 7.300 saíram não então a polícia não tem mais responsabilidade tem tem a capacidade de resposta dela foi reduzida e em face da capacidade de resposta reduzida o combate ao crime ficou prejudicado por faltar colete munição por faltar faltou viatura lá na semate faltou gasolina faltou técnico faltou isso faltou aquilo faltou os instrumentos se faltaram por questão humana e logística reduziu a resposta da semate mas não retirou a responsabilidade não retirou então presidente eu quero dizer o seguinte ir para o conselho e votar como diz aqui o conselheiro aqui da da agência nacional né ele usou a seguinte expressão deputado Sábio o senhor não estava aqui ainda o senhor Cladinei Oliveira aqui não já está tudo mastigado é isso aqui 112 páginas tudo mastigado agora os senhores não estavam votando em qualquer coisa não não estava não tinha aqui a eu fiz a leitura aqui não estava votando em qualquer coisa ah mas não tem nada a ver eu estou vendo gente aqui tentando 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 dizer olha a posição dos conselheiros no voto favorável ou no voto abstenção ou que faltou não tem nada a ver com o estouro da barragem não tem não não tem não nós vamos caminhando vamos caminhando por que que eu disse aqui logo no início o pessoal da da gerência cooperativa da Vale esteve aqui jogou tudo para a gerência operacional geotecnia operacional agora a licença foi ampliada quem ampliou eu não fui eu não estava lá não votei no dia 11 de dezembro alguém votou e aqui ficou claro claro nenhum dos conselheiros tem tempo hábil para pegar um parecer de 112 páginas de Bruçá aí olha tem um probleminha aqui e quando pediu vista ou quando a Maria Tereza Corujo impetrou um requerimento pedindo prazo o secretário se meio que ignorou não mas ele vai ser ele já foi convocado esse moço é professor de direito ambiental só que ele esqueceu da parte do direito constitucional está previsto lá no inciso 54 do artigo 5 os litigantes em processos judiciais administrativos tem que ser garantido o devido processo legal para defender o contraditório ele deu muita aula de direito ambiental e esqueceu do constitucional e o constitucional está acima tem que beber água todos os ramos do direito tem que beber água no direito constitucional qualquer operador do direito principiante sabe disso então todos nós temos responsabilidade a Assembleia tem a Assembleia tem responsabilidade sobre tudo isso não diretamente não porque não é algo que fiscaliza agência nacional brincadeira e aí sim gente tá bom se a gente for ficar aqui não, ninguém tem responsabilidade de nada ninguém precisa responder nada está tudo tranquilo olha eu perguntei aqui o senhor deputado Sábio Sousa Cruz não estava aqui ainda não Yuri Trovão eu perguntei para ele depois da tragédia de 25 de janeiro agora 2019 quantos processos de licenciamento ambiental já foram aprovados para as mineradoras se eu estou aqui equivocado se a minha memória fala me parece que foi em torno de 40 a resposta aqui eu leio depois da tragédia bom, mas espera aí será que esses processos estão andando num time correto? será que os conselheiros estão tendo tempo? porque se o conselheiro não tem o tempo é preciso que ele passe a fazer é preciso que os senhores e as senhoras tenham essa reflexão e eu vou dar o meu ok e eu não vou ser simplesmente e vou falar com os senhores e as senhoras acontece aqui também viu acontece aqui também ah o líder de governo vota que? vota sim vota sim o que está votando? ah não sei vota sim por que? porque o deputado não perdeu o tempo ou perdoe não se dedicou não teve o tempo sabe para que? para pegar os projetos da pauta para dar uma olhada nos parecidos e falar assim não esse projeto não pode passar acompanha o líder vota sim vota sim e vai igualzinho boiada indo para o matador então essas coisas acontecem eu só queria presidente por fim perguntar ao colega deputado já que ele trouxe o assunto à baila deputado Noraldino que esteve lá na Holanda acompanhado de uma equipe da Semad Ibram perguntar para ele quem representava a Semad e quantos servidores da Semad participaram dessa visita da Holanda e quem representava o Ibram se ele pode falar para a gente já que ele esteve nessa viagem deputado Noraldino já tinha solicitado a palavra depois deputado Sávio Sousa Cruz vamos encerrar por conta do adiantado da hora deputado Noraldino senhor presidente primeiro eu gostaria de falar com o deputado Sra. Rodrigues seguinte quando eu falei que em uma coisa eu concordava com vossa excelência e que nós podemos aí rediscutir a composição a necessidade de rediscutir a composição do Copan e fui eu que falei com vossa excelência eu que fiz a pergunta mas vossa excelência foi claro foi que membros da comissão fui eu que fiz a pergunta sobre a responsabilidade sobre a capacidade da Supran da Suprans da Semad e da ANM de dar de fazer a avaliação isso não quer dizer deputado Sra. Rodrigues e eu convido ao senhor para conhecer todo o processo de licenciamento ambiental isso não quer dizer de retirada de atribuição não a retirada de atribuição ela acontece em lei as atribuições em todos os processos de licenciamento dados pela secretaria ela todas todos os processos de licenciamento são baseados na legislação o que eu estou dizendo a vossa excelência é que a não estrutura disponível a não estrutura não, o senhor falou diferente aqui o senhor está careco de saber mas o senhor falou diferente aqui o senhor colocou aqui que eu disse que isso colocaria retirada de atribuições em momento nenhum eu estou falando que não é atribuição da Semad hoje divergir de laudos técnicos e de especialistas que fornecem laudos em relação aos empreendimentos essa não é atribuição da Semad e é o que eu acho que deve ter deve ter técnicos para poder atribuir quando eu falei com vossa excelência com relação ao genocídio eu não quis fazer crítica a vossa excelência não é porque a vossa excelência é um grande legalista e a palavra genocídio que não é correta a palavra genocídio seria correta na perseguição de Hitler com os judeus aí sim aqui não é correto foi só isso eu não fiz crítica a vossa excelência não o que eu quero dizer nós estamos em momentos cruciais eu acho que nós temos o que nos unir aqui e avançar várias vezes eu já falei com vossa excelência e vossa excelência acabou de falar comigo quem esteve na Holanda eu estive com membros do ministério público com a secretaria de meio ambiente o secretário Germando com o presidente da FEAM com o responsável pelo o representante do IBRAN da NM e do do ministério público já falei com vossa excelência isso? não sei porque que vossa excelência fez essa pergunta já falei com vossa excelência quem foi? fiz a pergunta eu já falei com vossa excelência e falei os avanços que eu acho que nós temos trazer advindos dessa reunião nós estamos agora olha para que os nobres deputados possam analisar e os membros do COPAN nós estamos agora prestes a votar um veto deputado sargento Rodrigues um veto aqui nessa casa de uma lei que foi aprovada e o governo Zema votou e se nós não derrubar o governo Zema vetou se nós não derrubar se nós não mantermos esse veto sabe o que nós estamos fazendo? nós estamos dando anistia a mais de 60 crimes ambientais que foram que foram feitos e por quê? qual que é a justificativa? não tem técnicos suficientes para processar a multa não tem técnicos suficientes então nós vamos anistiar e sabe qual qual a autuação que está dentro dessas anistia? estou vendo aqui a deputada Beatriz Serqueira falando dos rompimentos da barragem dentro dessas anistias está a barragem de Mirai que rompeu dentro dessa anistia deputado Gustavo estaria a barragem de Mariana se ela não fosse se não fosse dado a celeridade que o deputado do Sábio Sousa Cruz aqui colocou dentre esses mais de 60 mil processos agora eu não estou tirando a responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de trazer mais agilidade nos processos de avaliação das multas mais de 120 multas lá paradas de processos agora nós não podemos rasgar todo o trabalho de todos os de todas as conquistas ambientais que nós tivemos ao longo do tempo nós não podemos rasgar aqui todos os trabalhos dos fiscais ambientais e de todas as polícias ambientais e aqui num simples ato anistiar a prescrição intercorrente e aí se fala aqui na casa deputado só para concluir deputado Gustavo que não a prescrição não é intercorrente não nós vamos dar três anos de prazo para a Secretaria para a Semad poder fazer avaliação olha se nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal se a Secretaria de Estado de Meio Ambiente os técnicos hoje que tem a disposição para poder fazer avaliação dos autos de infração não foram capazes de fazer de processar todos esses autos de infração qual que nós estamos querendo falar nós estamos querendo falar que a anistia é muito maior do que 60 mil processos então é isso que eu estou querendo dizer deputado sargento Rodrigo deputado não estou querendo aqui questionar nenhum deputado não pelo contrário eu acho que todos os deputados inclusive vossa excelência tem dado grande contribuição nessa casa aqui então presidente eu só quero deixar claro que eu não o que eu não concordo é que nós através de uma CPI nós podemos fazer aqui uma condenação antecipada isso eu não concordo porque se não deputado sargento deputado Gustavo e aí eu fecho a minha a minha colocação quanto a questão da Vale da Tubi Suj está claro está notório as irregularidades mas nós não podemos cometer aqui um erro que foi cometido lá na comissão de pedofilia contra pedofilia deputado do Sábio Souza Cruz um homem foi preso dentro da comissão de pedofilia porque um laudo a médica fez uma avaliação no órgão genital da criança e viu detectou lá uma irregularidade chamou o conselho tutelar o conselho tutelar chamou o delegado o delegado foi lá na comissão e falou foi preso o pai e a mãe o senhor Lima cobrador eu lembro disso até hoje ele foi preso depois de sete anos todos os laudos inocentaram o senhor Lima mas sabe o que ele tratava? ele já estava com o olho furado e ele já tinha sofrido dentro da prisão tudo o que um estuprador sofre então eu acho que a comissão de CPI a CPI ela tem uma função importantíssima mas nós temos que preservar muito porque aqui nós temos diferente de um inquérito policial nós temos aqui uma responsabilidade muito grande porque nós podemos aqui condenar publicamente uma pessoa que não tem volta eu vi nesse processo de Brumadinho e o deputado Sábio Sousa Cruz sabe disso aqui um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente funcionário de carreira que queria pedir demissão porque o nome dele foi citado e eu conheço a integridade desse funcionário então eu sempre vou estar aqui defendendo o que é verdade o que é sério se me apontar alguém que cometeu algum indício de irregularidade eu vou trabalhar aqui e trabalhar ao máximo para descobrir qual é a responsabilidade dessa pessoa e me punir mas vou trabalhar também para que todos tenham o direito constitucional aqui respeitado muito obrigado deputado Sábio Sousa Cruz para terminar senhor presidente senhoras e senhores eu queria fazer duas observações de caráter mais restrito e uma de natureza mais geral primeiro deputado Sábio Sábio Rodrigues que a lei que eu que eu mencionei ter se transformado em uma espécie de modelo não é a chamada mar de lama mas é a lei do licenciamento a lei de 2016 quanto a mineração mundo só dar um testemunho quando na minha gestão na SEMAD nós tomamos conhecimento dessa situação dessa mineração nós fomos lá fizemos uma vistoria e é uma situação assim uma coisa de gangster o pessoal usou lá beneficiou o ouro deixou os resíduos numa barragem de repente não sei por que cargas d'água eles sumiram do mapa deixaram caminhonete jogada lá as mesas computador os papéis tudo em cima sumiram escafederam eu lembro que na época eu acionei o então advogado-geral do estado doutor Onofre tentei ver com ele se era possível acionar inclusive o Interpol por crime ambiental mas olha como é que as coisas acontecem no país nós fomos ao judiciário pedindo providências e o judiciário acabou determinando que a SEMAD ficasse responsável pela barragem quer dizer o povo de Minas já é penalizado por deixar lá uma barragem sujeitando a risco até acabar com o abastecimento de água de uma capital e agora vai penalizar financeiramente o povo de Minas porque ele é o povo de Minas que tem que dar conta da barragem que o particular deixou lá daquele jeito então são essas coisas que a gente não entende e a observação de caráter mais geral que eu queria fazer peço a atenção do deputado sargento Rodrigues que é sempre um parceiro importante aqui na casa deputado Minas Gerais há mais de meio século programou um desenvolvimento um projeto de desenvolvimento econômico desde que no governo Israel Pinheiro foi criada da fundação João Pinheiro para pensar o desenvolvimento de Minas Minas imaginou que fosse capaz de prover investimentos atrair investimentos que pudessem fazer o beneficiamento dos minérios para que se agregasse valor e que não ficasse sempre naquela frase célebre do ex-presidente Arthur Bernardes que Minas que os minérios só dariam uma safra a partir de então Minas começou a viabilizar empreendimentos siderúrgicos Assominas Ruziminas depois a Siderúrgica Mendes Júnior como forma de beneficiar o minério e agregar valor Rondon Pacheco deu um passo além conseguiu trazer a Fiat Automóveis a Fiat Automóveis que já era agregar valor não só no minério mas no aço e isso depois veio com a constituição da IVECO aqui em Sete Lagoas em Juiz de Fora da Mercedes quer dizer o projeto que foi pensado o desenvolvimento de Minas era colocado em curso até que a famigerada lei Candir desonerou o ICMS das exportações com isso de todas as commodities seja café a soja e dos minérios o que significa isso que Minas não foi apenas privada de receber 135 bilhões aproximadamente de impostos não isso abortou um projeto de desenvolvimento de gerações de mineiros porque ficou muito mais fácil muito mais barato comprar minério da China onde o chinês a Siderúrgica chinesa recebia o minério brasileiro sem imposto do que fazer o aço na aço ou Minas ou na Uzi Minas porque eles tinham que comprar o minério com imposto com isso o nosso parque siderúrgico entra em decadência os altos fornos a indústria do Guza a siderúrgica as laminações na sequência vem a questão da indústria automobilística e Minas Gerais deixa de receber os impostos tem abortado o seu projeto de desenvolvimento e nós precisamos e eu tive a oportunidade de falar isso com o próprio governador que sua excelência assuma a liderança política do estado para exigir do governo federal uma compensação para Minas Minas precisa receber o dia da lei Candir que precisa reformatar um projeto de desenvolvimento econômico para o estado porque o que gerações não sei se as pessoas sabem a aço Minas nasceu nesta casa na assembleia na comissão de Minas e Energia quando os mineiros os deputados de mineiros falavam da necessidade de criar uma siderúrgica no Vale do Paropeba eles colocaram o nome provisório de SIDEPA que acabou se viabilizando como aço Minas e hoje Minas não recebe o ICMS da exportação nem do café da soja e dos minérios não recebe nada teve seu projeto de desenvolvimento abortado e Minas ficou com o direito de ter o que? de ter a poluição ambiental de ter os buracos a lama e os mortos por isso que não é possível que o governador venha se furtar de liderar essa voz de Minas nessa questão federativa que é fundamental para Minas Gerais que é resolver a questão do nosso projeto de desenvolvimento e da compensação da lei Candir que faz com que Minas tenha um saldo a receber do governo federal em torno de 150 bilhões de reais acho que isso deve unir todos os mineiros e eu vejo aqui pessoas que tem envolvimento histórico com a área mineral e que vão com certeza unir esforços para que a gente possa compensar os mineiros do enorme prejuízo que tem tendo desde a concepção da lei Candir muito obrigado eu peço a paciência das autoridades convidadas para o dia de hoje convocadas para o dia de hoje porque vamos só votar os requerimentos por conta do adiantado da hora temos ainda 5 minutos só de reunião requerimentos número 1911 1914 1916 1917 1918 1919 1921 1922 1923 todos os requerimentos de 2019 recebidos na reunião passada em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovados requerimentos a serem recebidos na reunião de hoje deputados que eles subscrevem requerem esse tema de mentais seja enviado ofício desta comissão à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável requisitando informações quantos pedidos de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos minerais foram deferidos por essa secretaria ou pelo Conselho Estadual de Política Ambiental após 11 de dezembro de 2018 com a especificação da empresa beneficiária da localização do objeto de cada licenciamento também dos deputados que eles subscrevem requerimentos ambientais seja enviado ofício ao Procurador de Justiça Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais requisitando cópia dos termos de ajustamento de conduta firmados com a Vale SA bem como todas as recomendações encaminhadas a esta empresa deputado Noraldinho tem um também a ser apresentado pela ordem presidente senhor presidente eu queria só que considerasse lido e é porque a assessoria não consegue fazer a leitura da ata da reunião anterior não constava na ata o senhor Felipe representante da Vale na reunião anterior disse que assumiu eu perguntei se ele teria sido promovido ele disse que foi promovido em função de uma saída do seu de um pedido de demissão do seu gerente ou da pessoa que agora ele ocupa o cargo eu queria que considerasse lido a convocação na condição de testemunha dessa pessoa para que nós tenhamos a informação aqui perguntar perguntar ao investigado se os motivos a testemunha desculpe não investigar a testemunha quais os motivos que ele pediu demissão tá bem muito obrigado considero-se recebido o requerimento do deputado Noraldinho Júnior cumprida o senhor Júlio deseja fazer uso da palavra por favor por favor ok muito rápido o deputado Sávio o senhor já me questionou outras vezes sobre a questão de Ibama e Semad eu talvez tenha respondido muito rapidamente na última vez que o senhor me questionou eu acho o seguinte que o Ibama tá longe de ter um processo de licenciamento da forma que eu acho que deve ser feito ele tem algumas vantagens como por exemplo no ano de 2018 eu acompanhei algumas audiências públicas e consegui ali dentro fazer com que por exemplo nas audiências públicas caso de licenciamento de linha de transmissão que ultrapassa mais de um estado a sociedade fosse ouvida sem restrição nas nossas audiências públicas no estado a pessoa que pede para falar tem 3 minutos dependendo da situação 5 minutos isso não dá para você expor uma ideia então ali no Ibama eu consegui esse melhoramento do ponto de vista do estado da Semad a Semad tem um processo de licenciamento que eu considero que está à frente em termos de desenvolvimento do processo de licenciamento do Ibama e à frente de outros estados também o que não quer dizer que seja bom que seja completamente bom por exemplo nós somos vamos dizer eu talvez tenha começado a militar na área ambiental um pouco antes do senhor como deputado eu comecei em 90 eu não sei a sua data certamente não nós já nos reunimos eu me lembro de ter conversado com o senhor a respeito das questões ambientais em 95 mas muito bem olha eu acho que naquela nossa época na década de 90 nós tínhamos muitos representantes da sociedade você viu no conselho hoje nós temos um só quer dizer veio piorando e a outra questão generalização eu não generalizei eu tenho certeza disso eu tomei todo o cuidado vocês poderiam depois olhar nas gravações eu nunca generalizaria isso assim de dizer que a Semad está sendo corrompida por exemplo por uma essas contratações do aval eu não disse isso de forma genérica não nem generalizada eu conheço muita gente da Semad muita gente séria a deficiência da Semad hoje é porque não consegue segurar os seus técnicos por 20, 30 anos então a experiência adquirida some se perde tá então eu acho que eu respondi as suas duas o senhor respondeu o que eu não perguntei mas de todo jeito eu quero dizer que eu comecei na área ambiental em 1981 no antigo CETEC participei da equipe que formatou a criação da superintendência de meio ambiente que depois virou foi o embrião da FEAM então não tem nenhuma vantagem eu faço isso com tristeza falar que sou mais velho talvez também idade que o senhor dizer que só tem um representante da sociedade civil eu pergunto o CERFET é representante de quem? do minerador? o CREA é representante de quem? do minerador? e o modelo das câmaras que foram reestabelecidas em 2016 foi justamente resgatando o que havia antes o que havia na década de 90 a composição é basicamente a mesma exceto as entidades que mudaram quanto a prazo primeiro o seguinte os eventos de audiência pública e licenciamento do IBAMA são muitíssimo mais raros do que na CEMAT muitíssimo mais raros são muito menos numerosos dá até para fazer uma audiência pública de dois meses porque faz quatro cinco por ano então é muito mais fácil fazer mais longos a legislação ambiental não traz prazo da manifestação de quem quer que seja se quem preside estabelece o prazo aí você deve questionar quem preside não a legislação e não o sistema e o sistema de Minas Gerais eu insisto é o melhor do Brasil incomparavelmente melhor do que o do IBAMA e eu jamais vi o senhor falar nada sobre o IBAMA a menos dizer que os pouquíssimos licenciamentos onde há audiências públicas dá um tempo maior se é só isso eu quero reiterar que o sistema do IBAMA é muito pior que o nosso muito obrigado cumprido a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina